E está no ar mais um Perdidos no Play, eu sou Ramon Killian de novo em Barovia, junto com a meia galerinha, depois de um combate que não teve a menor necessidade contra zumbis que não estavam nos atacando, meus queridos amigos, o meu eficiente mago elfo Zori, Thiago, e aí Thiago, beleza? Boa noite, senhoras e senhores, vamos hoje começar, né, usando a fundição, vamos ver se a fundição não funde a gente É isso aí, o nosso dia de externo Foundry, que vamos contar com ele, Sebastian, o cara que para para matar zumbis desnecessariamente, Carlos, volta aí, volta, belezinho? Beleza, beleza, a gente está aqui para se divertir sempre, né, porque essa coisa de ficar matando sem necessidade, de matar porque, ah, ele feriu aquela galera que endelza o mesmo Deus que eu, isso não tem nada a ver A gente tem aqui é que curtir a festa Entendi, a festa que é dar porradas em mortos-vivos, tá certo Eu espero para ver como vai ser, como mataremos na festa de strade, porque teremos possibilidade de magias caóticas de lazar nessa festa com o Dresler E aí, Dresler, tranquilo? Tranquilo, cara, eu estava aqui me perguntando sobre o clérigo do Deus da Guerra que dispensa uma batalha, mas tudo bem É porque ele é um Deus hindu pacifista A guerra dele é vencida com greve de fome É interna, né, é contra o próprio eu A guerra dele é interna, é ótimo Exatamente isso A guerra dele é interna, sensacional, parabéns E a pessoa que fecha esta party, a nossa melhor player, a player mais dedicada, que inclusive traz maquiagens da sua personagem Nine Gabi Levite E aí, Gabi, tudo bem? A gente está fodido Basicamente isso A gente vai se foder tanto, vai tanto nessa festa, não quero nem ver Ok, vamos para lá, né, fazer o que? Estamos aqui para isso É o que tem para Today E ele, o cara que vai juntar todos nós e tentar fazer isso dar algum sentido nesse grupo que praticamente se odeia Nosso mestre André Gordil agora nos levando para o maravilhoso mundo do Founder E aí, Gordil, tranquilo? Alô, fábrica, muito boa noite Na verdade é a décima quarta Aqui já me reserva o direito de fazer besteira no Founder e espero que eu faça bem menos Pelo menos a iniciativa não sumiu como foi no nosso combate teste antes da gente começar, né? Verdade, também não sumia como no ouvinte, né? Cadê a barra da iniciativa? Meu Deus, sumiu a barra, rola tudo de novo É, é isso, aí eu passei, quando você tem que sacar um bloquinho para te auxiliar no programa de mesa virtual tem algo de errado Provavelmente com você, mas a ferramenta era bem ruim Agora a gente está no Founder, vamos começar Vamos embora Pessoal, um recapzinho Nas duas semanas anteriores, ou há poucas horas atrás dentro da campanha O pessoal estava na Vila de Baróvia Na Vila de Baróvia A sombra abaixo do Castelo Ravenloft Aqui a Vila de Baróvia Certo? Olha ela aí A Vila de... Vocês estavam na Vila de Baróvia Que vê lá de cima, lá de baixo, vê o Castelo Ravenloft Vocês estão cada vez mais perto do covil da criatura E vamos lembrar aí para os nossos maravilhosos espectadores Qual é a da Vila de Baróvia Vocês estavam vendo exatamente isso aí no Show to Players Vocês estavam com essa visão das ruas Lá em cima, a figura assomando-se, assigantando a figura do Castelo Ravenloft Vocês se abrigaram na taverna do Sangue do Vinhedo E lá encontraram uma meia-elfa Que não tinha um braço E contou para vocês a triste história de como um mago Chamado Mordenkainen Mordenkainen Levou uma trupe de aventureiros há mais ou menos um ano Para enfrentar Strade E a partir dali levou um sacode federal E ela obviamente perdeu o braço com isso Enfim Vocês ficaram sabendo que esse é o tal do mago Que a Viuda As previsões Que vocês estão seguindo a risca As previsões da moça da cartomante Vistane Vocês estão angariando os itens mágicos Para derrotar o Strade Já estão de posse do Holy Cyborg of Ravenkind Já estão de posse do tomo de Strade E agora estão atrás de um aliado Que ela previu nas cartas Que seria um mago louco E esta meia-elfa Cansada de guerra Teve contato Pela história que ela contou Parece bastante ser esse cara Que há um ano Enfrentou o Strade Foi derrotado E seu corpo derrotado Foi jogado Na catarata de Tzer Aqui próximo Aqui do vale E vocês decidiram Na manhã do dia seguinte Ir nessa catarata E ver se era possível encontrá-lo Ou pelo menos É o último lugar que ele foi visto Provavelmente ele mergulhou para sua morte Quando Strade o lançou Do seu cavalo voador demoníaco Segundo descrição da própria meia-elfa Estou correto, senhoras e senhores E meu caro chat Tudo certo nesse recap? Sim, senhor Muito bem Lembrando que Sebastião passou a noite Com a elfa Que é uma elfa emo E estava Meio que Como ela falou Que ela esperava a morte Porque Nada mais lhe restava Depois da derrota E mesmo assim Parecia que Strade A poupou como uma piada Ela tomou para si as dores Da derrota Do grupo de aventureiros Que estava com ela Inclusive a prima Um paladino Que se seduziu Que foi seduzido Pelo Strade Em termos de poder E tudo mais E atacou A prima dela Que era a clériga Enfim Toda uma desgraça Pelo visto O Strade Brincou bastante De marionete Com esse grupo De aventureiros Que estava Que foi atacá-lo E não se deram bem Vocês foram dormir Com essas informações Na cabeça Beleza? Show Então meus caros Basicamente Agora Amanhã Vocês Decidiram sair Né? O Gordinho Eu aprendi O porquê Que não apareceu O nome do lado Ali no Players Que eu não tinha apertado Para selecionar o personagem Por isso Estava tendo aquele problema É bom A Gabi fazer isso também Porque o dela Não está Vai ali embaixo À esquerda Da tela Onde tem Players Aí tem o teu nome ali Você clica em cima Do teu nome Com o botão direito E vai em Player Configuration Aí Select Character Aí você aperta em cima Do teu personagem E aperta Save Configuration Pronto Maravilha E essa aí Para quem quiser ver Se o nosso querido É Isso Nosso querido Ramon Estiver jogando Para a galera Essa foi a meia-elfa Aliás Desculpe Foi a elfa Que passou a noite Com o Sebastian A mulher A que não Ela é arqueira Ou ranger Enfim E não Não tem mais uso Para o combate Porque perdeu O braço direito Na verdade Meio Meio cotoco Agora vai usar Só a cross Ela é meio elfa Agora Nossa senhora Só coisas ruins Lembrando também Que vocês tiveram A companhia Do Do taverneiro Do taverneiro O Braimartikov Que basicamente Meio que Adotou ali A Silane A elfa E Enfim Era um rosto Um rosto amigável Em meio A Barove Entendeu Ela podia pegar Algum levelzinho De alguma classe Com o jurador E usar a made Hand Olha aí Olha aí Pelo menos Para recarregar A cruz A maldade No olhar do Dressler Ao dizer Essa piada É É É É É É É Justamente Meus Amigos Considero então A noite passada Quem quiser aí Abrir as suas fichas De novo Só para deixar É Registrado lá O long rest Para estar tudo Renovado E tal Eu realmente Vou colocar Esse módulo De parar Os ponteiros Que eu estou Ficando enlouquecido É Essas mosquinhas voando É É E tudo mais Vamos partir Vamos partir É Dia seguinte Lembrando que vocês Ao chegarem A Vila de Barovia Que está aí É A mostra Vocês passaram Exatamente Na estrada Na velha estrada Esvalet Por uma Por uma Como é que é Aquela Aquele poste Né De direções Né A placa Indicando Vila de Barovia E Cataratas Tizer Na época Vocês Não deram A mínima Mas É Provou Se necessário Chegar Nessa encruzilhada Nessa dobra E pegar A O caminho Certo Beleza Eu vou Ativar Aqui também O Barovia Vamos voltar Aqui É Basicamente Vocês Então Estão Na vila Cadê O meu Botãozinho Ela Partiu Certo Vocês Vocês vão Sair De Barovia Vão pegar A velha estrada Esvalet Acho que O Ramon Precisa dar Um certo uso Eu não estou vendo Onde a gente está Marca aí onde a gente está Aqui embaixo Será que eu consigo trazer vocês Por onde eu estou vendo Eu não consigo Nem Você botou aquele módulo De dar duplo clique E chamar atenção É Eu coloquei O ping Não está funcionando Ele deve ter morrido Mas eu consigo Sinalizar É Cruzado Não está funcionando mesmo Beleza Gente Enfim Está sim Está sim Estou vendo aqui Acabei de dar um ping Maravilha Está demorando Ah É verdade É verdade Tem que deixar meio apertado Ah Tem que segurar É Tem que segurar Não é duplo clique É segura Ah É verdade Aperta e segura Mas Enfim Vila de Barovia É que Eu dei o zoom Para o lugar certo Então Vocês devem estar Se vendo agora Cara Em que É Letra E É a Vila de Barovia Letra K É o castelo Ravenloft E H É basicamente A Ser false Essas letras Não tem para a gente É Eu não vejo letra nenhuma Gente Não está nada disso Se eu estou vendo na imagem Como é que vocês não estão vendo Não Você deve estar com uma camada do mestre Isso aí É Você deve estar com uma camada do mestre Não Essas coisas não existem no Foundry Então você deve estar em outra coisa A cena é a cena Beleza Tudo bem Deixa eu mostrar A visão Para vocês Que vocês vão ver Do 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 vale em si Para vocês entenderem A geografia da coisa Inclusive também A nossa maravilhosa live Certo É isso aí Basicamente Eu dei um show players E deixa eu ver aqui na live Quando vai aparecer Essa é a visão Esse é um corte Esse é um corte Do vale Tá Então vocês podem ver Que vocês estão bem aí embaixo Na vila de Baróvia É esse amontoadinho De casas Certo A velha estrada É uma das primeiras Anotações Na faixa de terra Subindo Vocês vão passar À esquerda Pelo rio Iveless E vão subir Vocês notem que no meio Do desenho Está a catarata Tser Falls A catarata Que está Lá ao fundo Do vale Vocês vão ter que Seguir Por esse caminho A estrada E o vale Sobe a montanha Beleza Tchou É O Fábio Pepe Está zoando O meu corte Do vale É o corte Cara Tem alguns R's E Obviamente Ele não poderia Deixar de aparecer Lá em cima No pináculo Está o castelo Ravenloft Meio que observando Tudo que vocês estão fazendo Certo Iveless Meu caro Matheus Soshiro Iveless Rio Iveless Beleza Vamos partir Pessoal Então Maravilha Vamos lá Uma pergunta Só para saber Se tem como fazer isso Por exemplo Eu fechei Esse corte Como é que eu abro Se eu quiser ver de novo Ou só você pode abrir Eu acho que só Só o Gordirro Porque ele não deixou Depois o journal Liberado para a gente Você não deixou o journal Liberado para a gente Ah saquei Beleza Mas é uma coisa Que eu vou passar a fazer Para vocês não perderem Essas informações Beleza É uma coisa Que eu realmente Não tenho noção Gostei que o Gordirro Instalou até o mod Do questlog Coloquei O questlog é sensacional Eu coloquei para a baldúria Na verdade Mas é Seria bom para vocês também Mas a gente já está No terço final Da campanha No questlog Que teriam a leitura Da cartomante Tudo baixo Que eu já Já fiz para vocês Meus amigos É hora É hora dela É hora de vocês Voltarem para onde vocês Estavam já Há algum tempo atrás A velha estrada Svalet Tem muito sangue Nessa estrada aí Tem mais sangue Do que tinha antes Eu acho que tinha que limpar Eu acho que tinha que limpar Sangue aí É Eu não paro de sangrar Eu ando aqui Passou um faxineiro Teoricamente está passando Um faxineiro Que apertei para apagar Agora parei de sangrar Muito bem É Vocês estão Na velha estrada Svalet Voltando para o ponto Da Da placa Para seguir E subir Até a catarata de serra Na esperança De encontrar O mago louco Beleza Então Após encontrar A placa Que indica o caminho Para a catarata de serra Vocês entram Efetivamente Na subida Da velha estrada Svalet Que é aquele caminho Lamacento Bem conhecido De vocês Já Desde algum tempo Aí em Barovia Com árvores Que se agigantam Em ambos os lados Da estrada E galhas Arranhando A névoa Onipresente Só que desta vez Ao caminhar Pela velha estrada Svalet Vocês notam Que o bater de asas Na escuridão Ah mas é de manhã É de manhã Mas é Barovia Aumentou de intensidade É possível agora Ouvir mais Distintamente Os guinchos De morcego Os guinchos De morcegos E o crocito Das gralhas E não raro A forma De um deles Corta a bruma Seja um morcego Ou seja Uma gralha Tá Em determinados pontos Parece que uma revoada Está próxima demais A ponto de realizar Um rasante Mas as formas São sugadas Pela mortalha De neve De névoa Perdão É Já na floresta Negra em si Que o gordinho Tem que usar o espaço Para dar um pause E a galera Parar de mexer Os tokens Vocês Ouvem Uivo de lobos Ai Olha os bichos Vindo Tomara que seja Nossa amiga Esse uivo É muito longe Que a gente Está ouvindo Dá para Para ter uma noção De distância É Vocês começaram a andar É E Está longe Às vezes perto Os animais Até agora Não se apresentam Tá Mas Eles se tornam A partir do momento Que vocês Se acostumam Ainda que Imagina Que esteja Todo mundo Cabreiro Com seus melhores Espelos A ponta da língua E as mãos Crispadas Em cabos de armas É Eles parecem Uma companhia Constante Hora distante Hora perto Tomara que Esses lobos Aí sejam Parte da Da matilha Da nossa Coleguinha Seria interessante Talvez devolver Para ela a boneca A gente pegou A boneca Ninguém pegou A boneca Ficou com a Naine Não ficou não Eu joguei Para alguém Ficou na carroça Quando E quando Olhos vermelhos Surgem Na bruma Para encará-los E vocês acham Que vai Que o DM Vai apertar O combate Tracker No instante Seguinte Esses olhos vermelhos Somem no breu Além da bruma Enfim Esse é o cenário Da caminhada Que até agora Não se apresentou Como nada Agressivo Mas se vocês Se vocês quiserem Ou debater Entre si Ou fazer algum rolamento Porque aí A gente pode Seguir as regras Do aventurando Do 3-2-1 Quando é preciso Há rolamento de mais Há rolamento de menos Isso vocês acompanham Obviamente No perdiz do play Esse tipo de discussão Filosófica Então Ou vocês trocam Uma ideia entre si Ou eu cobro Um rolamento Fique a seu critério Devemos apertar o passo Bom Lobos Aquela menina Era Aligável a eles Com qual de vocês Está a boneca Que Achamos que Pertence a ela Eu não peguei Vocês é que Estavam vendo As coisas Dentro da carroça Se não está com nenhum deles Deve estar comigo Porque eu Lembro que eu ia pegar Mas eu pensei Que estava com a Nain Não Eu tinha que pegar Ninguém realmente Falou tacitamente Eu vou pegar A boneca Bordada De lobo Entendeu? Pode botar Que eu peguei Eu teria pego Tudo bem Tudo bem O que você vai fazer Com a boneca Com a boneca Do Aliás O lobo de pelúcia Bordado É Se forem Se forem Os lobos dela Tudo bem Se não Teremos que lidar Com isso Então Podemos continuar O caminho O um grande Está a algumas Horas de distância O um grande Fica no pé Da montanha Gelada Vocês agora Estão no vale Temperado De Baróvia Se os lobos Atacarem A gente mata eles O redinho Qual era o nome Dela mesmo? É Elisa Eu vou tirar Vou tirar Minha mochila Vou pegar O lobo Bota a mochila De volta Elisa Você está aqui E tornando de volta Você está chamando Um espírito Eu acho que ela Não é um espírito Não, mas ela Pode estar seguindo Vocês Ele está certo Se ela tiver Como guardião Ou curiosa Ele está Ele está mostrando Eu acho que Aí Isso aí Ele ouve Outro gato Eu acho que isso é muito inocente Achar que Todos os lobos Que nós encontrarmos Vão ser os dela Concordo E acho que se você Quiser fazer isso Talvez seja mais Gritar mais alto Talvez Para ela poder Realmente ouvir Porque Talvez Dessa forma Ela Eu volto Para a gente continuar Volto Eu acho que devemos Apertar o passo Volto Eu olho Eu olho para o Sebastian Assim Com uma cara de Não me importo Né Eu olho com uma cara Assim de Bom Sendo ela O que ela é Eu acredito Que não faz diferença A voz que eu fale Se ela estiver aqui perto Ela está nos ouvindo Mas eu não esperaria Que vocês entendessem isso Às vezes Tua inteligência Me Surpreende E eu Continuo Tipo Eu dou uns passinhos E continuo andando Às vezes Ela me irrita É normal Eu causo Esse tipo de reação Às pessoas Não para a sua inteligência Mas tudo bem Parece reagir Ao teu grito É um daqueles olhos vermelhos Que surgem Mas Se recolhe Entendeu? É... Meu caro Se você quiser rolar Um insightzinho Ele é De bom tom É o caro Zori Sim Eles estão O que eu entendo O que eu acho Que eles estão O que eles estão querendo É que a gente Coloque aquilo no chão Cara Pela tua lembrança Nenhum dos lobos Da Elisa Tinha olhos vermelhos Eles eram uma alcatéia Absolutamente normal Entendeu? É isso que eu queria Que você puxasse memória Entendeu? É... É assim É meio que É meio que O diálogo do Tubarão E o Guananida De Bigger Bolt Sabe? Tipo Esses não são os droids Que nós procuramos Também do Obi-Wan Acho que você Começa a se notar Cara Me tocando nisso Eu olho É Me tocando nisso Eu olho Apesar que os Os lobos Daquela menina Não tinham esses 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 olhos É Avermelhados Acho melhor Irmos embora Vamos andando Se atacarem a gente A gente ataca de volta Como sempre foi Beleza Como sempre Eu falo pra vocês Que parece uma Companhia constante E meio que Dá uma pausa Quando vocês Entram de fato Na Na subida Na subida Pro Quando a estrada Sobe Quando a estrada Começa a fazer A subida Ou seja Basicamente Quando vocês Passam do Do rio Do rio Ivelis Digamos que Aconteceu um pouco E essa Incômoda presença Dos lobos E de Gralhas E de De morcegos Foi acompanhando vocês Desde a saída De Baróvia Até Ao outro lado Do rio E até De fato Quando vocês Começam a subir A montanha Beleza? Show É Fica aí Eu vou Na medida que a gente Vai indo Eu vou meio que Tipo Fazendo Rosnados E intimidando A floresta Só porque Não tô fazendo Nada Aí Eu gostaria Quando você Diz uma coisa E batendo a espada Tipo O 3, 2, 1 Diz pra você Não rolar esse tipo De coisa Mas eu gosto De ver um Carisma Ou um Intimidate Pra floresta Entendeu? Intimide Baróvia Pra ver se Baróvia Se intimida a você Como é que eu jogo Intimidate? Eu tô clicando aqui E não vai Tá nos skills Cara Abre a tua ficha Tá lá O Intimidate Eita Nossa senhora Gastei todos os 20 Tá maluco Tá maluco Ele faz Ele fala fino Não tô com medo de você não É lobo Amarove Não Ele foi Ele foi o Chaves Da casa da bruxa do 71 Outro gato Eu acho que ele pode até imitar um lobo Imitou um pincher Ele grita com Baróvia Veja se Baróvia Grita de volta Entendeu? Eu não quero rolar um encounter Pra penalizar o grupo inteiro Por conta de um um Entendeu? Você só fez um vexame Tá? Os vistas pararam de seguir a gente Porque ficaram com vergonha É, é Resultado Eu quero prestar mais atenção Eu quero observar tudo que tá Maravilha Sem problema Sem problema Bem Vocês começam a A subir De verdade Depois de um tempo Opa Parece que eu li uma coisa que vocês não deveriam Depois de um tempo Vocês começam a subir Essa Essa estrada de terra Essa mesma aí Se agarra em costas da montanha Obviamente agora não tem a floresta A lateral E vocês deixam de ser Importunados pelos animais da floresta A bruma No entanto Segue vocês Mas ela agora também pode ser vista A olhar pra baixo Como se fosse uma mortalha de névoa Que cobre o vale E a pequena vila de Baróvia Que vocês acabaram de deixar lá pra trás Tá? E Aí Bem ao longe Vocês começam a ouvir O ruído de cachoeira É Ele fica maior À medida que vocês vão subindo A estrada É E essa estrada Vai terminar Tem um chadinho Meus caras Vocês É Bem ao longe Vocês ouvem esse ruído da cachoeira Que fica maior À medida que vocês sobem a estrada Ela termina Diante de uma ponte É Em Em arco Em pedra Incustrada de mofo Que atravessa Um abismo natural Há gárgulas Em voltas Em musgo negro Empoleradas Nos cantos da ponte Com focinhos Desgastados Pelo tempo Luzes bruxuliantes São mantidas Ao longo da passagem Vocês não entendem Nem sabem como Essas luzes Estão lá na frente É É No lago montanhoso Da ponte A cachoeira Lá do montanhoso É à esquerda Tá pessoal À esquerda de vocês Ah Uma cachoeira Se derrama Em um lago Enevoado Quase Trezentos metros Abaixo Tá É É bem alto Certo Esse lago Alimenta o rio Que é o rio Que vocês deixaram Lá embaixo Quando estavam No pé do vale Passaram pela ponte Sobre o rio Ivelisse É aquele rio Lá embaixo Certo É O rio vai serpenteando Entre os pinheiros Envoltos em névoa Que cobrem o vale Beleza Se vocês quiserem Se colocar Na Na ponte Be my guest Podem se arrastar Eu só fico preocupado Porque alguém Tá sangrando aí A gente tá sendo Tá atraindo Esses lobos E é mesmo Osorio quando anda Deixa arrasto em sangue Ele tá no mês dele É o elfo O elfo também tem Um mês dele Especial Mas por que que ele tá Tem que ensinar ele A usar uns paninhos Mas a vida A vida dele tá cheia A vida tá cheia Não tá Tiago Sim É porque o Gordinho Me configurou Deve ter configurado Nessa cena Pro meu pessoal Ele tá sangrando É Exato Lágrimas de sangue Vocês vão indo Pelo mapa Gigantesco Feito pelo Magic Artographer Da ponte É Do E vocês passam Pelas luzes bruxuleantes Beleza Agora Eis que Esse Eis que Pode ser uma parada geral Porque alguém Talvez o nosso Homem dos olhos Sangrando Eis que Por trás Da cortina de água Lá longe À esquerda Lá ao fundo Onde a cachoeira Cai e alimenta O rio Vocês não conseguem Passar pela Ponte Quer dizer A não ser que você diga Demi Quero me suicidar Aí eu pego O seu token E coloco lá fora Entendeu Mas o caminho Tá travado É Meu querido Zori Por trás Daquela cortina De água Que reluz Nessa penumbra Do dia De Barov É Os seus olhos Élficos Enxergam Algumas luzes Por trás Da cortina De água Tá É É um conjunto De pontos Luminosos Que parecem Desenhar Atrás Da água Um oito Tô olhando Aquilo com Uma certa Estranheza De longe Algum tipo De coisa Acontecendo Atrás Do véu De água Da cachoeira Algo Aparentemente Fazendo Um símbolo Do infinito De lado Se o O O símbolo Do infinito De lado É um oito Um oito É Um símbolo Do infinito De lado É um oito Com essas Vocês berrarem A gente Quando a gente olha A gente vê também É assim Os humanos não Cara Os humanos não Ah não É uma cachoeira A distância E você Entre o brilho Da água No dia E você começa É verdade Você não consegue Contar os oito Pontos de luz Tá Mas a visão Você começa a ver Cara Tem luz Atrás da cachoeira Mas se a batalha Aconteceu Mais de um Cerca de um ano Atrás E o cara Foi atirado Teoricamente Morto dali E ele sobreviveu Ele ainda tá ali Deitadinho Então Aparentemente Algo está ali É Algo lá Se é um mago Dentro de si Tem mais informações Aí é com ele Querem revelar Se é um arquimago Se é um arquimado Caído Ou Fogo fato Eu não sei Fogo fato É O que você sabe Sobre arquimagos Eles são Atraídos Ou Gostam De fazer oitos Bom Eu não acho Que existe Nenhum Tipo de estudo Específico Sobre arquimagos E gostarem De fazer O silúcio Infinito De lado Mas Pode ser Que ele esteja lá Pode ser Um acampamento Dele Ele pode estar Se recuperando De alguma forma Ou pode ter Enlouquecido Completamente Quando bateu Com a cabeça Do monte a queda Você lembra Do detalhe Da mensagem Dele para você Sim Beleza Ou dele É O que você está achando Que é um símbolo Do infinito Deitado E não simplesmente O número 8 Ele tem que falar Tudo que seja Mais bonito Porque Porque ele quer Fazer o gatekeep De informação E se bancar O sabichão Agora Como que a gente Vai chegar até lá Vocês sugerem Descendo de corda Até Ou esse mago Era tão poderoso Que ele flutuava Sim Nós podemos Eu posso flutuar Porque eu não poderia Sim Mas não todos nós Não Nós vamos até O outro lado Da ponte É E tenta se aproximar Exato O O VAC Não está Não está Exatamente Errado Tem que chegar Perto da cachoeira É verdade Dá para andar É A gente pode ir andando A gente não precisa Mesmo fazer Nadando até a cachoeira Isso é contraproducente Isso aqui onde a gente está É um portão ou não Que eles passaram Ou é só um Não é o arco É o arco bonito Arco decorado Para mim ele estava Pintado por os bruxo leantes A gente estava passando por cima É É Teria que ser Sai caralho O Zori sangrou Até em cima do arco ali Caramba Eu fui por cima Eu fui voando Vocês podem notar O gigantismo Desse mapa Está todo mundo recebendo ele bem? Sim 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 Ele é Não Beleza Por isso que eu dei o preload Entendeu? Para ele já começar a mandar a informação para vocês Eu gostei Das sombras Foi minha oficina do mestre No domingo Fazer esse mapa inteiro A galera vendo Muito bem pessoal Então vocês chegaram lá E vão Decidir que A melhor coisa É tentar se aproximar Do paredão Do costado E tentar ter um acesso A parte de trás Da cachoeira E aí Quanto mais vocês se aproximam Mais fica evidente Que tem um oito Desenhado É Em luzes Agora Quem estava cético Quem não enxergou Porque é humano Agora A coisa começa a ficar Mais clara Há algo atrás Da cachoeira Que marca Um oito desenhado Com pontos luminosos Certo? Beleza? Agora Eu vou propor Aos meus queridos Players E algo Que vai ser legal Inclusive até Para o chat também Conhecer Que é Uma adaptação Talvez o Brave Sword Esteja aí Ainda esteja aí Porque acho que ele é Tão fã quanto eu De um feature Gamificado Do Dungeons & Dragons Que foi abandonado Da quinta edição Mas era uma das poucas Coisas boas Da quarta E do Star Wars Saga Chama-se Skill Challenge Chegar agora Por trás Da 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 Cortina d'água Descer o paredão rochoso Para ter esse acesso Que é Inatural Vocês vão ter que realizar Um desafio de habilidade Beleza? A descida pelo paredão Para encontrar o caminho E descer a ravina E passar pela cachoeira Certo? Como vai ser feito isso? Como vai ser feito isso? Para não ser simplesmente Com cuidado É, com cuidado Obviamente Simplesmente Cara Eu não tenho Athletics Eu não tenho Escalada Então não vou contribuir Nada na cena Só quem tem faz Não Agora vai vir Toda uma troca De 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 Informações Entre vocês Uma Uma série De Desafios De habilidades A serem Jogados E quantos mais sucessos Mais vocês se aproximam Da realização E ao mesmo tempo Quanto mais fracassos Coisas ruins Vão acontecer Como numa Empreitada grande Dessa Dessa monta Só que não vai ser No frio Do tipo Se eu não tenho isso Eu não consigo ajudar Ou não consigo realizar Não Quem tem uma outra coisa Ou contribui Com uma outra ideia Pode rolar Alguma coisa Dentro dos seus skills E contribuir com o grupo Beleza Tudo certinho Beleza Eu viro pra Nine Pro Lazaro Assim Falar Vocês vão conseguir Castar altas magias Nesse paredão Só se agarrar neles Cara Eu vou dar um Um soco No pescoço dele Tipo Não pra doer Sabe Mas só pra calar a boca Eu posso descer Com duas pessoas Se quiserem O que você vai Contribuir Então Zori Eu posso Levetar para baixo Com mais uma pessoa Beleza Então Ok Já temos Peraí A gente vai ter que subir Ou a gente vai ter que descer Então agora eu vou mostrar Vou mostrar O tamanho do problema Pra vocês Pra vocês entenderem O que vocês tem que fazer É Dá pra ter uma ideia Da dificuldade Que a gente estaria enfrentando Descendo isso Olha Isso aí No Showplace Não Vai começar Assim É isso aí Que vocês tem que cruzar Chegar por trás Dessa Dessa área de água Entendeu Então é subir Oi Então a gente vai subir De onde a gente está Se vir ou descer Cara Não importa Vocês estão no alto Daquela escarpa E vão entrar Cachoeira abaixo Entendeu A cachoeira está no fundo A gente vai descer A gente vai descer Sim Vão descer Porque vocês passaram Do outro lado da ponte Agora estão acima Da cachoeira Entendeu Olhando pra cachoeira A gente consegue Extrapolar qual é o descer Eu estou procurando O barril Então agora Meu amigo Já que você quer Contribuir com algo Do gênero Agora você Por exemplo Vai contribuir com o survival Porque você vai Mostrar conhecimento Do terreno Já vamos ver Se você vai Fazer um sucesso Você já começou A fazer uma pergunta Que tem um skill Atrelado Rolei 13 Muito bem Ok Já anotei aqui Você não viu Uma Você não Não ofereceu Uma informação Boa De conhecimento De terreno Que pudesse Responder isso Mas alguém Vai tentar Uma outra coisa Olhando Olhando A descida Ela parece Ter vários Lugares Como se fossem Várias plataformas Assim Então a queda Não é de uma vez só Juntando as cordas Aqui do Do nosso kit Do aventureiro feliz Que todos temos Eu acho que dá Para ir escalando Escalando para baixo De pouquinho em pouquinho Descendo De plataforma De plataforma Cara Então você Eu vou te pedir Já que você estava Analisando A ordem geral Do ambiente Ainda que você tenha sugerido A parte da corda Me rola Um Nature Nature Vamos lá Skills E Nature Normal E Chablau 17 Boa Então Esse Nature Você observando E começando a ver Onde seria De repente Um ponto legal Para pegar as cordas E conduzir a galera Você encontra um caminho Usado por um animal Selvagem E você diz Opa Peraí Tem um caminhozinho aqui Vocês estão entendendo Que cada contribuição De ideia de vocês Vocês rolam Uma Uma skill Atrelada A ideia Geral E começa A se desenrolar Um Uma tentativa Em grupo De resolver A parada Mais alguém Se precisar Prender a corda Em algum lugar Que a gente não está alcançando Dá para usar A místia de gente também Para amarrar o negócio lá Tem algum ponto Onde seria fácil Prender a corda Ou usar Uma alavanca Então Olha só Você já Você Assim O seu rolamento Já foi feito Você já tentou Contribuir com o survival De conhecimento de terreno E ver esses pontos E você não Você ofereceu ou não Eu sei se foi Foi eficiente ou não Por aí Vai ter um número Quando começarem A acumular fracassos Vão acontecer coisas ruins Significa que as tentativas De vocês não estão boas Entendeu Mas vocês estão Trabalhando nisso Isso não é um turno São várias Um Um do tipo Passa essa corda aqui Olha Eu vi o caminho Do animal aqui Aí você Peraí Peraí Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Se tem uma passagem Está todo mundo Trabalhando nisso Eu quero só Mais contribuições É Cara Eu consigo rolar Um insight Para tentar É Ter alguma ideia De qual seria A melhor forma De descer Algum Algum tipo De técnica Para Que possa ajudar Nessa descida Alguma coisa assim É cara A única coisa Que o É pode ser Cara Pode rolar um insight Pode rolar um insight Beleza Não era Porque está todo mundo Tentando entender o terreno Mas você pode ter uma ideia Melhor Por fora Vamos lá Nossa senhora É amigão Ele não fazendo O que o Kylian faz É amigão Ele deu Não Detalhe Vocês não sabem Que é um Ele teve um Gente Só se a gente For por ali Claro que vocês Ouviram Não está escrito um E está todo mundo indo Esse é um dos fracassos Que vai contribuir Para as coisas ruins Entendeu Quando acontecer A coisa ruim Aí vocês culpam O cara Só pode ser por ali Entendeu Ô Gordinho Considerando o fato Que eu não levo Eu não levo ninguém ali Como uma pessoa capaz De porcaria nenhuma Eu posso Discordar Dessa ideia dele Cara Não Você não sabe Que é um Né cara Não Então Olha só Vamos lá Cara Se esse rolamento Fosse secreto Se esse rolamento Secreto Ninguém saberia Que era um Entendeu O cara Simplesmente disse E foi Entendeu Por exemplo Teve outros fracassos Aí E ninguém Só porque os rolamentos Foram altos Ninguém discordou Entendeu Qual é a minha intenção É porque Eu O Zori Ele Ele tem uma certa Ele tem uma certa noção De Questão de lidar com o corpo Etc e tal Então ele olhar Para um lugar Que obviamente Vai ser difícil De descer Ele vai achar estranho Então tá bom Rola um contra insight Eu não gostei Mas beleza Cara Por isso que esses rolamentos Tem que ser secretos Porque eu diria Bem Ele tem que passar o caminho Não Não Agora fodeu Não era para ter o metagame De saber que ele tirou um Entendeu Ele está indicando um caminho Ele teve uma ideia Como está todo mundo sugerindo Entendeu Eu não estou nem falando por mim Porque eu não vou descer com eles Eu estou querendo Cara Você contribui Então é o seguinte Você contribui com o Levitate Já é um sucesso Entendeu Você já tem um sucesso Que você usou uma magia Para realizar uma ação bem sucedida Entendeu Você fez um Levitate Ou levou mais alguém Entendeu No final do challenge Que todo mundo contribui Ou vai se somar E dá bom ou dá ruim Isso Exatamente Você já tinha oferecido Eu vou Eu vou levitando O outro tá Eu passo um animal aqui O outro disse Cara Deixa eu analisar o terreno O Killian Cara É óbvio Que tem que ser por aqui Entendeu Vamos lá Deixa eu anotar aqui Da minha cabeça Quantos temos Temos um É Um 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 Levitate Está descendo gente Tivemos um caminho de rato Né Que foi o Nature Tivemos Um Insight Nine Com o que você vai Contribuir Contribuir de ideia Sugestão Ação Certamente Eu não sou a pessoa Pensante desse grupo E eu estou vendo Que basicamente Não tem ninguém Que seja pensante Nesse grupo Mas igual Eu quero dar uma Não sei Uma investigada Para ver se tem Alguma forma Possível Tipo vendo Que eles estão vendo Só o local Tipo Não sei até Um perception Se for É um perception Para observar Direito Só que Eu não quero pensar Na melhor forma De descer Eu quero pensar Na melhor forma De contrapor Merdas Que podem acontecer Ou não Principalmente A Nine é tão foda Gabi Você é tão foda Estava aqui Perception Se o player Rolar um perception Um perigo É evitado Puta que pariu É foda Gente Vou mostrar Só para a Gabi Gabi ganha Todos os nossos pontos De inspiração Caralho Cara Que foda É isso mesmo Gabi Certíssimo Um perigo Evitado Você não está Vendo o melhor Você está Vendo a merda Que pode dar É isso que você faz Quando você está Num paredão No skill challenge Amigão É 18 Entendeu Meu querido 18 é um rolamento Entendeu Quando você está Num desafio De habilidades Eu vou rolar Agora um De 100 É vai sair um Só lembrando Que eu sou aquela Pessoa que não joga Da IDEA Há tempos Aquele meu Pontinho de inspiração Que eu ganhei É umas sessões atrás Eu uso ele para quê? É Não é vantagem Ou é re-rolar? Acho que é Qualquer um dos dois Você pode escolher Ou re-rolar Ou ter vantagem Maravilha Maravilha Ok Gente Vamos lá O Zori Está dando Uma levitada E pode ser Com outra pessoa Pode ter sido Com a Nine E aí ela fez O perception No meio da descida Gente evita em tal lugar Entendeu De novo É abstrato Mas eu acho Que por questão Das armaduras E de movimentação Eu iria Eu escalar mesmo E deixar o Zori Levar alguma pessoa Que tivesse mais dificuldade Todo mundo está escalando Basicamente Todo mundo está escalando Basicamente É Ainda temos Mais Uma Uma rodada De De Contribuições Meu caro Vamos voltar de novo Para quem começou A bagaça Meu caro Meu caro É Voltor O Bach Não pode repetir O skill Tá? Você tem que agora Sugerir uma outra coisa Beleza? Ou fazer outra coisa Você pode simplesmente escalar Entendeu? Não tem problema nenhum Entendeu? Só que você vai consumir O slot de Athletics Por exemplo Sabe? Porque cada Tá todo mundo escalando Gente Só que Cada um vai fazer Algo melhor Ou vai se dedicar Mais a algo Para ajudar o grupo Entendeu? Se você for bem sucedido Do Athletics Na verdade Você está dando Climb E ajudando outros Entendeu? É isso que é A composição Do skill challenge Pensando Se eu poderia usar O Insight Já que ela apontou Os lugares perigosos O lugar perigoso O Insight já foi usado Aí é que tá Ah tá Não posso usar Nenhum que já foi usado É Você tem que variar Variar O repertório De sugestões Entendeu? Do 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 Que a galera Tem a oferecer Você pode ir de Athletics Mesmo Cara Ninguém fez Climb até agora Ninguém fez escalada Física Eu vou então Tentar o Tentar o Você é o cara físico Entendeu? Então tá aqui O Athletics É Nossa senhora Que De novo Não quer dizer Que seja você Que tenha caído Entendeu? Tá todo mundo Fazendo Mas Em algum momento Miou O seu Athletics Agora Eu Volto a participar Quando não Precisa rolar dado Sim Torrou todos os vídeos Antes da campanha Já deu o cavaleu Pelo subscribe Tamo junto Camarada Ah Lazar Eu vou Na verdade é o seguinte Desculpe Desculpe Chegamos a três fracassos E aí já chegamos A derrota Do desafio Mas a gente não consegue Ter tipo Reações Porque isso seria Basicamente um segundo turno De rolagens Não é segundo É um dia inteiro São duas horas Tentando encontrar isso Cada um num ponto Entendeu? O Zori Levitou Voltou Levou alguém Entendeu? Isso é uma Não é um turno geral Só que aconteceu Um fracasso geral Nessa uma hora Duas horas De coisa Cada um fez uma coisa Era pra ter Algum número de sucessos Mas o número de fracassos Foi bem grande Tivemos números Bem ruins Entendeu? Então ele é diferente De um combate Ele não é turno a turno Isso aí foi uma Grande uma hora Duas horas De atividade física Na montanha O skill challenge É meio parecido Com o save de morte Tá ligado? O primeiro que você Acumulou o suficiente Acontece E aí a gente Acumulou mais fracassos E fudeu Exato Se você já tivesse Passado os E tanto é que Por exemplo Não é quem tirou um Ou quem prejudicou Que vai ser sorteado Pra se ferrar É uma ação É isso que é o pior É isso que é o pior Aí você pode olhar Pro amiguinho azarado Pô, mas eu contribuí Com 20, cara Eu fiz o survival Pô E aí é o que me É, amiga Você culpa os dados Então vamos lá Sendo um Sendo um Killian Dois Zori Três Quatro Cinco Seis Rerrola Vamos a nossa Vamos ao nosso É, ao nosso A nossa tabelinha Vamos ao nosso chat Vamos rolar no D6 E já temos Zori O mago Aconteceu Algo muito ruim Com o Zori Nesse transporte Foi ajudar alguém Foi seguir o insight Do Killian Por exemplo Venha por aqui Foi o levitente dele Que não funcionou Molhou a capa Ele caiu Pergunta É Eu só desci Com o levitar Cara, mas é o caminho Cara Trabalha Trabalha Descratamente O Lister Descreve Um longa Sequência De acontecimentos Então tipo Foda-se Sim, sim Eu entendi É um livro É dramático É narrativo Você subiu E ao tentar ajudar Alguém que estava caindo Aconteceu com você Entendeu Porque passou Uma hora Entendeu Narrativa Eu entendi É porque Eu ia propor Uma ideia diferente Entendeu Só que todo mundo Começou a jogar E não deixou falar É, deu ruim Deu ruim É ruim Vamos a um D4 Da próxima vez Fala mais alto Como eu falei Para você Pede a perna Com a garotinha A minha pergunta Era o seguinte Qual o tamanho Daquilo Com descida Com a altura Cara É genérico É genérico Mas se você quiser Pela fria Regra da lei Cara É mil pés Trezentos pés Entendeu Mas aí você vai quebrar A narrativa É É aberta É emergente Entendeu Você vai querer Não, cara Quantos turnos Não acontece isso comigo Cara Relaxa Eu te pulo Eu te pulo Kilian Você foi sorteado É Não era o Ah, tá Não, cara Eu já perdi Relaxa Tá bom Vá lá Vá lá Vá lá Eu já perdi Mas aí você ia dar Uma chorada forte Vamos passar Não, eu não tô chorando Gente, eu só queria Entender o que estava acontecendo Cara Não é pra entender Parece sacanagem Mas cara São duas horas De nego subindo Descendo pro lado É narrativa Cinematográfica Entendeu Não vai ficar naquela não Mas nesse turno Eu não poderia ter caído Nesse turno Eu não poderia ter acontecido isso comigo Entendeu Eu tava Única de cada um Eu tava com o Meio de rende ligado Eu tava com o armor ligado Mas isso dura dois minutos Mas eu tô há duas horas Entendeu, cara Então Vamos comprar de outra forma É Ramon Diga Você sofreu Uma queda gravíssima Certo Beleza Nesse seu insight Maravilhoso De um Segurei numa pedra Com limo Escorreguei E caí Exatamente Então eu vou Eu vou Era uma boa ideia Em tal e pica-pau É isso aí É Eu posso tentar chorar Não Você podia estar em outro ponto Né Você Ah Killian, não Esse insight era uma merda Eu te falei É Eu queria saber Porque como a gente tá cuidando Você não podia jogar uma destreza Pra, sei lá Tentar puxar É de novo É duas horas, gente Quando isso aconteceu Você tava perto Você não tava Por isso que o Skill Challenge É diferente Entendeu Eu sei que vocês estão acostumados Com a fria coisa do É o meu turno Eu vou tentar ajudar Entendeu Não Eu só vou tentar chorar mesmo Tentar sovar Mas não deu Beleza Bora É 24 danos Meu querido Meu querido Killian Show Uma queda gravíssima A Fireball Puta que pariu Preciso tirar no Na ficha Pode diminuir Da tua ficha Cara, olha só O Killian despenca O Killian despenca E tá caído É E tá caído Assim Do tipo É Ele não está se mexendo Calma aí Calma aí, Ramon É isso aí Vocês veem Ele não tá se mexendo Vocês se aproximam Quem quer que esteja de novo Na cena No avanço Pelo paredão Entendeu É E chegam lá E encontram o Killian O Killian É Inconsciente Inconsciente Não era um dano Que o Que o deixaria inconsciente Pela regra fria Da 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 coisa Mas ele caiu mal Bateu com a cabeça Esses 24 foram no coco Entendeu Ele tá Ele tá caído É Ainda tem alguma Daquelas poções aí? É Eu não dei mais nenhuma O Killian caiu, né? Não lembro Não sei Na minha ficha não tá É Você que chegou Pra acudir ele Mais 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 Prestativo, né Lazar Eu dou um tapinha Nele assim É O tapinha pode ser um medicine Tá? Se você quiser fazer um medicine Um tapinha Você pode Ou pode ser só um tapinha também É Um ataque Deixa eu ver aqui Vamos ver E Shamblau Dois Foi um tapa mesmo Cara É Você acha que ele morreu? Acorde Pá Pá Cara Você acha Ele parece morto Não, mas ele tá respirando Aquele espelhinho, né? No tipo Alguém 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 coloca a adaga Debaixo do nariz Isso é espasmo Ele não tá respirando, não Morreu Já era Isso aí, ó Joga na cachoeira Ele tá inconsciente Ele ainda tá vivo Ele tá inconsciente Alguém quer fazer algo Algo melhor do que isso, gente? Porque O 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 E foi Foi tudo Que você fez Agora Agora Você Cogitou Mijar nele Não Não Mijar é pra água viva Não é pra Olha só Vários Primeiros Socorristas Já tá no Terceiro Socorrista Mas você pode tentar Porque a água Porque a água O tapa na cara Não funcionou Aí Ele tá respirando Batimento Sim Ele vai voltar Ele vai levar um tempo É Gás Não foi dessa vez Ele Provavelmente não tá tão bem Mas Tá bem A dor de cabeça vai ser forte Entendeu? Ele caiu mauzão Teria matado o homem normal Obviamente Jesus 24 dano O homem normal tem 4 a 8 HP Mas é um herói Herói de filme Cai Tá todo estropiado A cabeça tá bem ruim Mas E você já diz assim Cara Não adianta dar cura mágica É Ele não vai Ele não vai Ele vai ter que ter o tempo dele De voltar à consciência O corpo vai ficar curado Entendeu? O corpo vai ficar recuperado Mas É Tá ruim A gente Nesse momento Estaria em que ponto da cachoeira? Cara Vocês não conseguiram avanços Perto ou a gente não andou nada? Vocês não conseguiram avanços Assim Vocês foram pro lugar ruim Vocês foram pro lugar que ele apontou Além disso Temos um segundo Um segundo rolamento aí De fracasso Tá? Porque não só Não só sobrou pro Pro coitado do Do Ramon Entendeu? É Aconteceu inclusive Algo com o Sebastião Eita Pô Tira essa arro do Gilmanci agora Tira Sebastião Você 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 foi o último a chegar Ainda que tenha Você só Na verdade Você foi o cara Que se aprontificou A jogar água dele Porque você estava perto Cara Você está com Um cansaço físico Você está com Exocio nível 1 Do tipo Você seguiu o Kilian A pior coisa Que você poderia ter feito Nessa descida Ele achou Que era ali Ele desabou E é um caminho Que te cansou Entendeu? Enquanto isso O Zori estava levitando Entendeu? O Lazar Estava pelo caminho Das cabras Sabe? A 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 Cara Não segura nessa pedra Porque ela vai cair Entendeu? Foi o perception dela Cara Todo mundo estava fazendo bem Mas os dois Depois falam da minha geomancia Exato Sua geomancia Exatamente Pessoal Está meio interrompido A A A A A sequência É É É De 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 tentativas De tentativas Digamos assim Vocês podem tentar daqui a pouco Podem tentar mais tarde É Mas tem um Tem um amigo Caído Tem um amigo Que Foi uma queda Grandíssima Do paredão A gente vai segurar um tempo aqui Pelo menos até ele acordar Talvez não seja bom ele continuar assim Se ele cair de novo A gente não sabe o que pode acontecer O problema é Acordar de qualquer forma Temos que esperar ele acordar De qualquer jeito Não temos o que fazer Lá para baixo Você dá Mas ele não vai chegar bem Eu acho É Tem né O que? Empurrar ele Para cair o resto? Não Ele fica aqui Eu tenho que ficar com ele Principalmente já que tu parece Estar tão cansado E a gente continua Ó Ó Já tem alguém O seu bravo e guerreiro Sebastião Tá colocando os bofs Para fora Tá com aquela língua Tá com aquela mão no joelho Do cara Se vocês conseguem se garantir Com o que puder aparecer lá embaixo Gente Vocês dão um tempo Tá Vocês dão um tempo Eu acho que já vamos dar um tempo Já que ninguém respondeu Não querem que eu vá Tá todo mundo meio chocado Porque desabou o clérigo Entendeu? O clérigo O clérigo Deu um tal e rou Um gerônimo bonito Né? Tipo Foi Pelo menos ó Esses metros Que a gente já desceu Ele desceu bem rápido Ah mas Tempo que a gente ganhou Com a velocidade O Kylian desceu rapidinho Ele tem que descer Não acho que dá Para fazer um scout Primeiro Para realmente ver Se precisa descer Todo mundo lá Para ver se realmente É aquilo ali Que é o O bendito Mago Feiticeiro Sei lá O que Fazendo as magias Forte Se você Zori E Lazar Se garantirem Descendo E encontrando Com seja lá O que estiver lá embaixo Vocês podem ir Eu fico aqui Tomando conta Do corpo de Kylian Diz ele bufando Eu falei Para ver Não para se meter em treta Qual que é o problema De vocês Querem se meter em treta Com tudo Você pode descer E ver Mas a treta Pode se meter com você Quer você queira ou não Eu estou Está faltando As intervenções Do Ramon Mas ele está fazendo Um dos melhores Rolly Plants Que eu já vi ele fazer Cara O Kylian está O Kylian está apagado Eu vou falar o que Você pode fazer Piu, 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 piu Porque estão rodando Os passarinhos Esse é Na tua cabeça Eu acho Street Fighter Quando tomo Alguns passarinhos Tipo corvos Abutres Meus caros Vocês vão Pelo menos Tomar um tempinho Vão partir De vez Vão Eu estou sentado Ali numa pedra Ao lado do Corpo desvanecido De Kylian Beleza Zori Tu não consegue mandar Teu corvo lá Para dar uma olhada Para a gente Talvez Vai que não precisa Estar fazendo tudo isso A galera Não Não chama o corvo Não Corvo não Tudo menos o corvo Pelo amor de Deus Tudo menos O corvo não Na minha cabeça O que eu tinha Intenção Poderia ser Eu mesmo Levitar até lá E ver Você sabe que dura Só 10 minutos Na verdade Dura 20 Eu poderia Até lá Ver e voltar Mas Se for o caso Também A gente pode Descansar Se ele se machucou Feio E não tem nem como Ninguém curar Eu estava aqui Procurando uma poção De cura Porque eu tinha certeza Que eu tinha na ficha E não tinha Sendo transportado A gente Acho que o jogo Com a gente Deu para o Eu não lembro Para o mercador Eu realmente Achei que eu tinha Uma ficha Eu fui para o Eu acho que a gente A gente usou Para o Victor Que se estabacava Na estrada Exatamente É, não dessa maneira Tão profissional É foda, né É, não dessa maneira A gente já tinha Se livrado dele Nem gastado a poção Aí teria 24 HP Eu até seguiria A gente fazer isso 24 HP O coitado Do IPC Não voltava, cara Gente, olha só Começa a passar um tempo Vocês estão aí Trocando uma ideia E daqui a pouco É, só para falar uma coisa O que está valendo aqui Com a maior dor de cabeça Que ele já teve Na vida E com o capacete Virado, né Alguém Alguém não se preocupou Em ajeitar o capacete dele Se levanta E é com você, Ramon Você levanta Bom dia, princesa Cara, total, total Você estava Uma hora Você estava acordado Outra hora Olha, ele está vivo E aparentemente Está movendo Todas as partes Do corpo Acredito que sim Mas A gente vai ganhar Alguma coisa Ficando aqui? Eu disse Caralho, cara Empurra Esfilha da puta É, eu vou conjurar Mage Hand aqui, tá E dar um empurrãozinho Nas costas dele Não falta pouco Para ele cair Bom, você está bem Para continuar? Não acredito que não Então Você não consegue se curar É Corpo dolorido No geral E uma cabeça Que nunca doeu Tanto assim, cara Eu estou parado Lá sentado Vocês vão retomar A expedição Bom Kílio? Não, eu não Você vai ficar sentado Aqui nessa pedra? Vou Aguardo vocês voltarem Do meio do caminho? Depois temos que voltar Para Barovia De qualquer jeito Tá bom E se encontrarmos lá Um caminho mais fácil Aí eu olho Para o castelo Que estou vendo aqui A gente não tem ideia Do que diabo Sei lá Se tem caminho Se tem alguma coisa Se aquele brilho É, sei lá Alguma criatura estranha Ou se vai ter Alguma porca de inimigo Pelo amor de Deus Qual que é o problema De você para pensar um pouco? Parem de duvidar de tudo O que não precisa Vocês duvidam O que precisa Vocês não duvidam Eu não estou duvidando De nada Eu simplesmente estou dizendo Que é contraproduzente Ele ficar sentado aqui Porque Não necessariamente A gente vai voltar por aqui Nós não sabemos O que vai acontecer lá embaixo Exatamente isso Que você está falando Se não Voltar por aqui Eu volto E busco ele Entendeu? E ele vai Olha aí Olha aí Porque eu sou una Com as pedras Como a grande A grande A grande charge Pois bem Spider Climb Então eu vou Continuar descendo Maravilha Então você vai Renovar Você vai dar um reset No skill challenge Vocês vão dar um reset No skill challenge E voltar a Tentar realizá-lo Dessa vez eu quero Me exibir Então eu vou descer Vou descer dando piruleta De pulando de plataforma Em plataforma Maravilha Acrobatics Você vai Sobrepujar Um trecho escorregadinho Manda ver É porque eu quero Eu quero Snobar Para que resbalhe Vamos tirar um Quer ver Eu acho que Eu não vou rolar Normal Não vou forçar vantagem Tomara que resbalhe 17 Olha aí Já temos alguém Que passou Que nem a cara Cara Olha só Dressler Você está construindo Uma narrativa No seu skill challenge Você viu O caminho das cabras Estão imitando uma cabra Exatamente Você está dando acrobatics E se lançando Que nem as cabras Muito bem Já temos um acrobatics Eu acho que você está Até imitando o som Que as cabras fazem É o cavanhaque Aqui Com esse 17 Eu acho que não há dúvidas Que ele deve ter resolvido O skill challenge Porque ele está indo Ele está indo Quem mais vai fazer Alguma coisa Zora Você vai gastar Digamos Outro Outro levitate E considerar um sucesso Melhor Para ajudar Beleza Maravilha Isso está funcionando Entendeu É assim A magia Um feitiço criativo É um sucesso Entendeu Um levitate Numa descida É óbvio Que é um sucesso Entendeu É Você vai rolar Com desvantagens Você sabe Você está cansado É Vamos embora On rolls O que você vai fazer Vou tentar descer De novo Athletics Athletics Beleza Você é o homem Você é o homem Da força Vai se agarrar A parede E não vai tentar Dar uns pulinhos De Olha aí Agora Isso é uma rolagem De vantagem Eu quase não tenho Skill Mestre Eu vou tentar E de perception De novo Tentar ver os lugares Olha Eu vou tentar Descobrar uma outra coisa Porque você Digamos Já teve essa ideia Entendeu É mas agora Eu estou numa visão Diferente Agora eu estou lá Para baixo Agora eu estou mais Você me convenceu Vai Vai nessa É só dar uma Olha aí Parabéns Vocês venceram O Skill Challenge Sem fracassos Entendeu Enquanto isso O Kylian fica abandonado Parado No meio do nada E demorando muito tempo Kylian vai voltar Pela estrada O problema é que Você tem que subir Até lá Mais um Skill Challenge Para você subir Vou descer Vou voltar pela ponte Sim Mas você Você está no meio do paredão Deixa eu mostrar Uma outra situação Porque aquela foi Uma das imagens Eu queria mostrar Uma outra Que é Digamos assim Elucidasse melhor Quer dizer Também contribuísse Com a visualização Até para o nosso querido Também chat maravilhoso De novo Ignorem a ponte Já construída aí Tá Mas a situação É essa Certo A situação É esse paredão Entendeu Vocês estavam indo Por aí Colados E tentando chegar Atrás da Atrás da cachoeira Entendeu Não era um caminho natural Não era exatamente Um caminho natural Quem melhor se guiou Foi o O O Lazar Que vê o caminho Das cabras E começou a imitar Em dois skill challenges Entendeu A A Nine Percebeu dois perigos E evitou para o grupo inteiro Entendeu É isso que eu quero dizer Sabe Foi evitado para o grupo inteiro O Zori Ficou indo e voltando Nos pontos que vocês já avançavam Ele esperava e fazia o levitate Ou ajudava alguém E fazia o levitate Entendeu O skill challenge É uma cena Não está contemplado Na quinta edição Mas essencialmente É isso É uma série de sugestões Você tenta não repetir A ideia do coleguinha Nem repetir skill Mas a Nine Como está jogando Bem para cacete Recebeu Um vale replay Entendeu E óbvio O Ramon Nosso host Que daqui a pouco Desiste de hostear Essa aventura É o que sempre É bom que eu posso sair E deixar rolando aqui Posso fazer outra coisa É exatamente Depois só me avisa Quando terminar A tua live Só para derrubar a live Está monetizada Está monetizada Está com gente assistindo Está com horas de gente Aí Pô, melhor coisa Eu queria streamar Fazendo outra coisa qualquer Show Vendo minhas séries Mas não tem galera Que faz isso agora Tem stream dormindo É, tem stream dormindo Como é que é a parada O nome disso? Pomodoro Não é um negócio Isso? Não é isso? Sei lá Pera, deixa eu só Eu vou começar a fazer O load da cena seguinte E tirar o Killian Obviamente, tá? É, maravilha Então deixou Eu não vou ativar ainda Para vocês Ah, já sei que vocês estão lá Beleza O Game Master Que está vendo Maravilha É E agora pegar As crianças aqui Tirar o mal educado Do Killian E colocar a Nine Que ela ainda não estava Nem aqui nessa cena Quando eu Bolei a cena Onde estão os players? Eu estava achando Que o barulho de água Era do jogo É do jogo Caraca, então está alto Para caramba também Porque está chovendo Aqui, não, não Está chovendo aqui Para caramba É que já caiu a luz Dois vezes Caralho, quer Queria chuva Se eu estivesse Podendo usar uma camisa só Eu queria frio Para poder usar várias camisas É Hoje Hoje eu não estou Na nudez Agora Vocês chegaram Atrás da cachoeira Está bem escuro Está bem escuro Deixa eu ver Se eu consigo Forçar Aqui A vocês verem Essa parte da cena Eu já dei um preload Espero que vocês Consigam ver E eu vou ativar a cena E acho que Espero que vocês Cheguem nela Numa boa Ramon obviamente Vai ver a cena Ah, Ramon não está na cena Que beleza Vocês não vão ver Porque o Tolkien não está Vai ser narrativo Vai ser narrativo Não, vou ter que colocar Forçosamente Senão você não Não vai contribuir Você não vai transmitir Não transmita Você não vai transmitir Exatamente Eles vão ter que imaginar a cena Cara, eu te coloquei na cena Eu te coloquei na cena Você está com a gente Em espírito Quem acendeu essa luz Quem acendeu essa tocha Se fui eu Foi sem querer Porque eu tentei apertar aqui E ficou tudo cinza Não sei Sumiu tudo Não, mas olha só Você tem a visão élfica Você está enxergando Para cacete Eu cliquei no seu ícone E você deve estar vendo Muita coisa Não, eu estou vendo tudo cinza É, você ainda não deu load Na cena, cara É isso Só tinha aparecido já Quem acendeu essa tocha alta? Eu acendi Eu acendi uma também Maravilha Então, gente Vocês O que que agora Deixa eu começar a narrar para vocês O que que vocês estão vendo Certo Ao passar pela cortina de água Vocês encontram Uma escadaria Incrustada na pedra Com luzes espalhadas Na subida Aquelas luzes que de longe Formavam o oito Certo E agora, pessoal É começar a subir Agora tem escada Suave Exatamente Vocês vão escada acima Tem esse caminho todo aqui O Kylian vai ficar lá Só esperando mesmo? É, vocês Quem quiser voltar Só quem quiser voltar Vai ter que ter a trabalheira Eu estou conversando Com o pessoal aqui Está muito fácil Ser clérigo da guerra Assim Não entra em batalha Não para Mas você já foi E já vai agrar Já vai agrar Encounter, tá? Só avisando Não quero dizer nada Vai subindo Vai subindo E dois tokens meus No mapa Opa É porque você usou Mirror Image Mirror Image Você é bom demais E continua Os olhos sangrando Cara, eu não sei Correndo esse efeito Já passou pelo outro Lá Já está Bem, gente Até agora Vocês não foram desafiados Na subida, tá? Vocês estão vendo Que ela é Man-made Online Você pode subir A escada Não Espera que eu estou apanhando Para esse treco Agora que carregou aqui É, e agora você deve estar vendo Na tua visão Que é melhor do que De todos os outros Você está vendo Uma grande área De subida, né? O teu alcance de visão É um dos maiores O teu e o do Zori Se a gente encontrar Algum bicho aqui Era bom ter o clérigo, né? Só comentando assim Eu vou andando e resmungando Com a minha inteira, sabe? Uma ordem um pouquinho ordenada, né? Mas tudo bem Porque, assim, ó Você Cara, é claramente Man-made Tem luzes Tem 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 escadaria, sabe? É esculpido na pedra A escada? É esculpido na pedra É man-made Mas esculpido na pedra Direitinho Tá bonitinho O que tem aí? Alguns Alguns três com corrimão Com guarda-corpo Tem algo grande lá em cima É Vocês começam exatamente A enxergar Sem quem quiser parar Ou quem quiser continuar Ativa o counter Não tem problema Mas vocês começam a ver Que tem uma estrutura Construída agora Que vocês já chegam Tá vendo alguma coisa a mais, Laine? Que seus olhos já ofrecem Ah, é verdade Eu tô colocando a visão do Bem Vocês começam a enxergar Um tempo Ou que parece ser um tempo Né? É Uma estrutura Com estátuas E luzes Parece ser daqueles guerreiros Do dragão Não, não Não parece Não parece Eu vou pedir uma pausa Pra vocês Espero que vocês Cara, se vocês continuarem entrando Eu vou acionar em counter, gente Tem que ter um pouquinho De É D&D, gente Eu tô na Trabalhando Hearing holes Rolamento de audição A parte do perception Que envolve Por causa da cortina de água Entendeu? Vocês estão Debaixo do Eu não aumentei o barulho Da cachoeira Pra não tornar desagradável Pra live Pra transmissão Mas agora Eu considero que Nessa subida Agora Talvez aí Nessa parte Vocês estejam Um pouco mais afastados Vocês começaram A se ouvir E falar perto Um do outro Entendeu? Porque antes Antes era assim Falha 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 Vocês foram berrando Um com o outro Agora vocês começaram A falar perto Um do outro E reclamar Do Killian Que é um esporte Do grupo Entendeu? Vocês pararam Pra fazer o esporte Do grupo Tranquilo Aquele momento De união Entendeu? Eu só quero responder Mas é claro Porque até onde a gente sabe Tem uma pessoa Que controla as brumas Essa pessoa Tá no castelo Vai ter uma festa lá A melhor forma De fazer o que É ir lá conversar com ele Então vocês estão Simplesmente Dando corda Pro Killian Não O Killian quer bater nele Exatamente Levando ele pra lá Não vai ser uma boa coisa Bem Vocês começam a entrar Exatamente Na área Do Do templo Vocês veem Que o templo Em si Dependendo Da área De visão De vocês Não é muito grande Quem tem O alcance De visão Que vai mais Pro fundo Nota que lá No fundo Dessa entrada Dessa lindo Aparato Basicamente Que acaba Como assim O templo Acaba Acaba aí Entendeu? Pô É que parece Que teve um desabamento Ou alguma coisa Lá pro fundo Pro ping Que eu vou dar agora Aqui Do Game Master Parece que aqui E dessa Desse breu Dessa Escuridão Surge um Surge um homem Surge um homem Que eu vou colocar aqui Nos nossos handouts Surge um homem De lá De dentro Lá do fundo Desse fundo Pequeno Desse espaço Confinado Estranhamente Confinado O torpo Revela Essa existência Dessa boca De tempo Cujo interior Desmoronou E no pequeno Espaço interno Vocês encontram Um homem Calvo De aparência Impecável Aparentemente Vivendo muito bem Naquele confinamento De escombros Não tem conforto Aparente Ou sinais De itens Que garantam A sobrevivência Dele Não tem a cama Não tem uma Fogueira Entendeu? Não tem nada disso E ele está ouvindo Vocês também Não estão ouvindo tão bem Porque de novo A cachoeira é forte Mas ele ouviu A subida Com a discussão De vocês É um grupo Que discuta Estavam falando mal De alguém E ele Ele diz Apresentem-se Aqueles que chegam Diante de Mordenkainen Arquimago Do Círculo dos Oito Temei pelas vidas Temei pelas vidas Se me desejam Algum mal Mas sejam bem-vindos Se vieram em paz A gente julgava Além do que dizem Mas essa terra Prega peças Até nos mais experientes Dos aventureiros Esse Já já terminou Olá Você está aqui faz um ano Esse barulho Não te incomoda não? Eu fico recuado Dentro do templo Aí ele A acústica me protege Ah, entendi Cara, o templo Nós viemos de Daggerford 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 Em Nos chamados Reinos Esquecidos Exato Apresentem-se Quem são? Me chamam Sebastião Bá Muito bem Faz um Air Guitar Quem mais? Eu Vou me aproximar Pode ir, pode ir Eu vou me aproximar dele Mordakai Me chamo Zory Sou um Estudioso da magia Assim como você Aparentemente Temos um inimigo Em comum Eu sou Eu sou o Lazar Lá de Daggerford Também Todos somos De Daggerford Inclusive Acho que é meio redundante De ficar falando isso Mas enfim Meu nome é Nine Já peço desculpas Antecipadas Se meus companheiros Falarem alguma coisa Desnecessária a você Eles Às vezes não batem bem É verdade Não conheci Um aventureiro São nos meus anos De aventura Então Fique tranquilo Eu tenho É uma das poucas coisas Que eu faço direito Eu tenho a minha dose De tolerância E de E de desconto Para Para Certas Excentricidades Tem um amigo nosso Que está preso No caminho lá fora Eu falo isso Ninguém deixa eu fazer A minha piada Com esse cara Porra Sacanagem Mas então Já que cortaram tudo aqui Temos um Outro companheiro nosso Que ficou preso na cachoeira Que não conseguiu descer Pobre coitado Esse não levará Uma vida muito longa Como aventureiro Se bobear vai Porque ele tenta evitar Sempre o conflito É verdade Então deveria ter sido Camponês Ou um Hélice Plebel E você sabia que Ele é clérigo da guerra? Ele é Ele é Espera aí Espera aí Você falou Repete Por favor Por favor Sabia que ele é clérigo da guerra? Clérigo da guerra Esse olhar Da guerra É Ele correu dos zumbis Lá na estrada Senhores Senhores Nós estamos aqui Por uma razão Zori Como provavelmente Você é melhor Em se portar Com certeza Vocês não vieram Atrás de uma cachoeira Sem algum bom motivo É E digo aqui Então por que Por que identificaram O meu sinal? Como identificaram O meu sinal? Lembre-se Estamos em Baróvia As aparências Enganam muito Ele 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 deixou Entre aviso De amigo E ameaça Entendeu? Do tipo Lembre-se Estamos em Baróvia As aparências Enganam muito Ou seja Vocês podem ser inimigos Encontramos Um dos Um Um livro Com anotações suas Em uma cidade Aqui próxima Ah Então Então foi Então Então já Então o estudante De magia Encontrou O meu bilhete Cifrado Exato Eu tiro A mochila E mostro pra ele Cidade maldita E também Eu não deveria Ter parado lá Não deveria Ter parado lá Aquilo me deixou Não era legal Deveras Perturbado Com certeza Vocês não Não cederam A tentação De ficar lá Estudando não Não é Na verdade você Porque os outros Ele não considera Estudiosos Ele virou pra vocês Olha Você não cedeu A tentação de ficar Por lá Há muito tempo Infelizmente Cedi durante Pelo menos Um dia ou dois Mas não foi mais que isso É um tempo ínfimo Perto do que eu resolvi Me dedicar Naquela cidade Quando eu comecei A A A pensar De uma maneira Que eu não devia Aquilo não Aquilo não faz bem Mas Era 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 o necessário Era o necessário Então Aventureiros Diga-me Como vocês vieram Parar aqui Ciganos Bruma Festas Bebidas Mulheres E Viemos parar aqui O padrão Igual ao outro grupo Muito bem Verdade O outro grupo A que você se refere É o grupo Da elfa Agora sem braço É Eu não vi o que aconteceu Com ela Eu estava ocupado Com o vampiro Que se revelou Não só vampiro Como mago É Não estava Nos meus planos Que o vampiro Fosse mago Também Ele está meio Eu ainda espero Trazer luz de volta Para a vida Daquela pequena Elfa Ela Está muito A balada Ela Não era uma Aventureira Esse tipo Fica por paredões De costas Ou Pé de braços Não duram muito Acham que tem a vocação Mas Enfim Não As aventuras Acabam É que eu Não sou Eu não sou Guerreiro Mas eu entendo A têmpera do aço Você bate Bate E o metal ruim Quebra É verdade Aço bom É difícil De se achar Bem Vocês respondem ao padrão Calma gato Gato Eu sumorei um família Para me distrair Aqui nesse tempo Infelizmente Que bom Eu não estava bem na cabeça Não Eu também não tenho Essa vocação Eu deixo para os elfos Eu Invoquei um família E é um gato Que eu não consigo Tirar daqui Calma Eu já vou dar comida Para você Um conselho Estudioso Magia Olha para vocês Olha Não sumone Famílias Eu já aprendi Isso da pior maneira Ele já está sofrendo Os casos disso A maioria dos mestres Detesta Fica fazendo voz Cria uma personalidade Irritante Para o seu família E você desiste Daquela porcaria Logo de uma vez Mas enfim Vocês respondem ao padrão Vocês respondem ao padrão Mas aí Você está De tempos De tempos Em tempos A bruma Ou esta terra Desgraçada Colhe alguém E é Eu passei esse tempo Fazendo alguns cálculos Aqui E por isso Já neste Nesta redondeza De tempos Eu acendi as luzes Porque eu imaginava Que viria um outro grupo De aventureiros Seguindo pelo menos Os meus cálculos E alinhamentos Eu vi muita coisa Em imol Muita coisa em imol Muita coisa Que eu não queria Ter revisto Outras que eu gostei De ter revisto E uma delas Me permitiu Fazer o cálculo E é por isso Que eu sabia E deixei lá Este recado Para você Estudioso Meu caro Jovem aluno Eu só espero Que não tenha sido você Que deixou o outro livro Que ele também Está carregando Mostrando para todo mundo É um livro Bem complicado Qual outro livro? O Ciclo Reprodutivo Dos Basiliscos É No Ciclo dos Oito Isso circulou Com outro nome No Ciclo dos Oito Isso circulou Com outro nome Bigby Bigby gostava Mas era o círculo Dos Reprodutivos Dos Oito Ele faz uma piada Super interna Para quem é de D&D Muito antigo E segue É Ei Diga Mas Então Você faz o que mesmo? Ele aperta o olho Para você Você faz o que mesmo? Ah Eu faço umas magias Aí também Sabe Às vezes Às vezes sai do controle Mas Mas eu faço Ah Magia Descontrolada Magia Desvairada É Mais caótica Talvez É Isso não é magia Mas se você quiser Chamar assim Isso Não querendo humilhá-lo Não querendo humilhá-lo Mas Você não tem capacidade Ou mente Para mexer nesse tipo de coisa E está mexendo Eu pararia Eu entendo Que tem gente Tem gente Que precisa se esforçar E tem gente Que nasce com talento Mas Tirando isso de lado Você já está inteirão Porque a gente ouviu Que você tomou uma surra Do vampirão Não foi? Ele faz um biquinho Nesse Faltou preparação Eu acho Você já ouviu falar do Batman? Estou vendo essa cena Porque acho que o pessoal Não está conseguindo ver Porque o Ramon Não foi aí para cima Deixa eu levar o item Caso ele queira mostrar Essa cena Porque Eu não sei onde está O Ramon O Ramon também tem que tirar O Mordecai na frente Não, não Tudo bem Ele pode ficar com o Mordecai na frente Mas É Só se Se ele quiser mostrar O que está acontecendo no jogo Que ele não foi Justo 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 Sua blague Sua blague é justa De novo Vampiro Castelo Todo dia Café da manhã Simples Já fiz isso várias vezes na vida Desgraçado Era mago É Mas Tudo Nesta terra Desgraçada E o que é pior E o que é pior É Vamos lá Essa criatura Tem poderes Nas trevas Consideráveis Fortalecidos Por anos de desmorte Fora que Uma ligação sinistra Com esta terra E ele se desmestre Dela Mas eu acho Desconfio Que ele é tão marionete E tão prisioneiro Como todos nós Aqui dentro Mas ele se desmestre Daqui E que ele é a terra Eu ouvi isso Enquanto ele me mandava Feitiços Se achando O O O grandão De Greyhawk É Parece que tinha Pelo que a gente Deu uma lida Lá na biblioteca Que o Coberta de cocô Que Parece que tinha Umas fadas Que mandavam no lugar E parece que ele tomou O poder delas Não foi? Algo assim? Eu não encontrei Esse livro Eu devo ter falhado Nos investigations Ou talvez o mestre Tenha deixado Para os players Fazerem esse rolamento E me trazerem Essa informação Mas ó Ó É Pelo que você já lutou Com ele Você diria assim Que ele tem Algumas fraquezas Comuns De vampiros? Tem Tipo Sim Sei lá Uma rosa branca De repente Rosa branca Ah Não Mas essas coisas Aí ele Não sei quem Tá usando a rosa Ainda Não sei se vocês guardaram Bem né Não sei quem Eu tinha uma guardada Comigo É não Deve estar guardada Imagina Até porque vocês Porra Imagina Vocês estão se dependurando A rosa pode cair Puta que pariu Cacete Caralho Perdi a rosa Porque tudo é pendurado Num paredão É Eu já ouvi falar Das rosas brancas Do sono eterno Eu já ouvi também Uma versão Que elas não são brancas Elas são prateadas E seriam as lágrimas De um dragão Prateado Varia Há também É Que são O coração De um paladino puro Que morreu E foi enterrado E deu uma roseira De novo Algumas versões Para a mesma coisa Mas sim Se forem rosas brancas Ou as rosas Prateadas Da lágrima Do dragão Acredito Que teriam Bastante poder Contra ele Entendi Você acha que Com umas coisinhas Assim Para combater Vampiro A gente consegue Dar 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 Conta dele É Eu estou Eu estava esperando Um novo grupo De aventureiros Que surgisse Para tentar Uma segunda investida Eu já vi Que vocês Aparentam Sinceridade E não são Nenhum dos agentes Dele Até porque Enfim O idiota Ele tentou Ser idiota O idiota Me lançou Atrás de água Corrente Entendeu Então eu estou Pelo menos Aqui bem Guarnecido Há um tempo Porque Ele Não Passa E seus agentes Não tem Me visitado Neste ano Então Tendo a confiar Que vocês São The real thing É uma gíria Em Greyrock Mas quer dizer Que vocês São O item Genuíno Vocês não São pirataria Entendeu Vocês não São Agentes Do monstro Teve um período Na minha juventude Mas façou rápido Ah mas Aquela Vendureiro De boa cepa Também Teve o seu lado É De aprontar O que não devia Eu vou Confiar em vocês E vou Convidá-los Para um regalo Um instante Eu cutuco os olhos Sim Senhor Mulderkay Teria como Trazer Esse nosso Companheiro Que está lá O senhor Com todo esse poder Talvez consiga fazer isso De uma maneira Mais fácil Sem causar Problemas Ou danos A ele Que já está Bem debilitado Era um Percalço Que eu não queria Revelar de primeira A percalço É vergonha Do que passou Aqui no SAP É Diante do combate Com a criatura Eu perdi Meu grimório E Apesar das regras De Dungeons & Dragons Serem muito ruins Do tipo Eu esquecer Um conhecimento Que eu Tenho Há séculos Eu ainda Tenho Algumas coisas Decoradas Na minha cabeça E aí Eu dou um pulo Do gato Em cima Da regra Mas eu estou Sem a minha Versatilidade De recursos Para tirar O seu Aspirante Aventureiro De onde É que ele Ter ficado Eu acho Que Vocês conhecem O termo Chamado Seleção Natural É o seguinte Eu tinha Um cara Lá nessa terra Que falava Sobre isso Era Dar Alguma coisa Então Os fortes Seguem E os fracos Ficam para trás Ou fenecem Fenecem É É perecer Então Eu não gastaria Recursos Com ele Se vocês quiserem Algum tempo Para tentar Voltar com o seu amigo Eu entendo O companheirismo De aventura Já tive também Grupo de aventureiros Eu os aguardo Aqui É que ele tem Magia de cura Sabe Aí Onde ele quer usar Mas Não Normalmente não usou Nem nele Aí ele não sabe Nem fazer água Penta Oi Você falou Que traria ele Caso tivesse Outro caminho Para a gente sair Não necessariamente Explícito Para a gente Conversar Com O mago Ainda mais Minha jovem escaladora É Eu me guarneci Muito bem Só há uma saída Daqui Basicamente Que é A partir do momento Que você Esse templo Eu ainda não identifiquei É provavelmente Anterior Ao demônio Era Dos antigos Habitantes Deste vale E certamente O resto Dessa escada Levava Lá para o final Da base Da cachoeira E para o rio Em si Deve ter desmoronado Como o resto Do templo Aqui dentro Vocês continuam Se perguntando Como assim Ele só está Habitando Esses Sei lá Dez quadrados Aqui E não tem uma cama Não tem nada Não tem nada Beleza Certo Mas ele está Escombros Ali no final Enfim Então Sobre Experiências Que a gente já teve Também Entre outras conversas Com outras pessoas E principalmente Ele conversando Com outras pessoas E a gente vai sair por lá Prefiro que Por mim A gente continua Conversando aqui Resolve as coisas Depois vai buscar ele E vai embora Ok Nós vamos sair Então por lá mesmo Subindo a cachoeira Ele acabou de dizer Que é o único caminho Vocês vão pegar O seu amigo E retornam aqui Então Não não Continuamos aqui Eu acho que devemos A mão da mão Para um ambiente Mais confortável Deixa eu convidá-los Para um ambiente Mais confortável Eu batizei isto aqui De more than kindness Magnificent mention Bom nome Dá para vender Ele desenha Uma porta No ar Desenha Uma fechadura E aí Com a perna longa Nos escombros Ele abre E aí vocês veem Uma porta Dar para uma Uma mansão Já tudo aceso lá Um grande salão Entrem Entrem Fiquem à vontade Meu Deus Isso seria ótimo Para ter Uma dessa Em cada cidade Eu tenho A qualquer lugar Que eu desenhe A minha porta Mas você precisa Ser um arquimago Do círculo dos oito Para ter acesso A tal conhecimento Além disso Você precisa ter escrito Esse feitiço Como fui Eu Alguém aqui Alérgico A pena de ganso Porque Desculpe Os travesseiros Têm pena de ganso Como Como Estofamento Eu não Se alguém for alérgico Eu não sou alérgico A qualquer coisa Que não seja isso Muito bem Muito bem Meu rapaz Jarbas Alfred Jarvis Meus três Mordomos Estão aqui Para atendê-los Por favor Dados críticos Muito bem-vindo Dados críticos Entrem na Mordenkarnes Magnetimation Com o Soagank Também Sejam muito bem-vindos Cabe espaço aqui Aqui que cabe espaço É que nem a Rexona Sempre cabe mais um É um ambiente Cara Vocês estão dentro De uma mansão Há Uma mansão Uma mansão Com puffs Com É foyer Com sofás Com lustres Castiçais Enfim Você conseguiria mostrar Para Zori Essa magia Zori Você conseguiria aprender A usar essa magia Eu não sou capaz Ainda de executar Tal feito Mas seria interessante No futuro Ele é elfo Ele vai chegar lá Ele vai chegar lá Ele tem tempo Para isso A não ser que seja obtuso Mas se não for obtuso Vai acabar aprendendo Tem muito tempo Para isso E não tem a skin De Ravenloft Ele é meio descoordenado Entre Tato social E outras coisas Entendeu É a excentricidade Do super poderoso Ele não sabe Quando está ofendendo Quando está elogiando Tá É mais ou menos isso E a mansão Não tem a skin De baróvia De ser tudo acabado Não 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 Por favor Exatamente Eu sento na poltrona Assim E espalho Nossa Fazia tempo Que não sentava Exato Pelo menos a cadeira Não está empoeirada Eu falo para o pessoal Esse lugar não seria tão ruim Era só eles cuidarem Um pouquinho melhor Cara Está tudo claro É o Magnificent Mansion É uma mansão maravilhosa Entendeu Vamos Vamos colocar agora aqui Pelo menos para Alegrar aí O pessoal O Mostrando O Mordenkainen em ação Já que ele está conversando Tanto aí com vocês Gente Mordenkainen está Enfim Ele quer saber Quais são os planos De vocês O que vocês Pretendem Se vocês estão Nesse Nesse local de baróvia Vocês estão Nas proximidades Do castelo O que vocês querem Vocês já estavam Querendo invadir o castelo Alguma coisa assim Porque A criatura está aqui perto Não Ainda não A gente está atrás agora De uma espada solar Que parece que tem uma perdida Aqui em algum lugar Sim De acordo com uma profecia Nos dada Por uma Sim Uma Vistane Ah não Ah não 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 Já vai mais Vim Por favor Vocês não ouviram Os Vistane Né Não eles Especificamente Mas é uma senhora Que não faz mais parte Do grupo E de certa forma Estava certa Porque um dos itens A gente já encontrou E um dos itens É o senhor Inclusive É Outra é o senhor É Não o senhor Propriamente dito Mas De acordo com a profecia As magias dele Ainda estão afiadas Sempre tiveram E tinha a menina lobo Também Que é a filha dela E aí Teu merda Com sei lá quem Tem várias coisas Acontecendo E aí Tudo trouxe a gente Até aqui Eu tenho tempo Bem Não eu tenho tempo Eu imagino que vocês contam Cara Se vocês quiserem Omitir coisas Não é problema Não precisa fazer O roleplay inteiro Só basta dizer Cara A gente contou por alto O que aconteceu E entretenham O Modern Karen Que está recebendo vocês Para a gente pelo menos Ter uma noção De quem vocês são Tá bom Porque ele Ele pede para contar Quem quiser entrar em detalhes Dizer nomes e tal O que eu quero saber Falaram dos itens Para ele Ou não falaram Já Estão procurando Uma espada solar E encontraram Um item Que era ele Como aliado Beleza Vocês disseram Que estão Com o tomo de strade E o E o O símbolo sagrado De Ravenkind Ou não É uma decisão Eu acho que é uma ideia Eu acho que é uma ideia Interessante falar Porque Ele provavelmente Não derrotou o strade Quando teve a oportunidade Porque ele não sabia Da existência Dessas coisas E Falar isso Para ele agora Vai dar ele Informação Junto com Aquela outra informação Que ele também não tinha Que é o A questão do diário Do strade Para ele entender Mais sobre O background Do inimigo E poder Talvez Municiar A gente melhor E também Ganhar mais Confiança Na gente Talvez com isso Dar mais alguma coisa Mais algum tipo de ajuda Beleza Então você Você de si Já começa a falar Olha Estou aqui com o tomo do strade Encontrei em mall Etc E tal E aí As coisas vão se revelando Beleza Beleza Tranquilo Cara Ele se choca Ele disse Pô Não encontrei isso Em mall Eu estava tentando procurar Cara De novo Enrolamento Enfim Era um livro Para caralho Vocês são os aventureiros Vocês são os heróis Da história São vocês Que encontraram Não é um NPC Então ele está Ele está Maravilhado Ah Eu preciso ler Nem que seja Nossa Ele ainda escreve mal Olha essa passagem Autocongratulativa Quem faz isso? Ele mesmo Mordemkine Que também é cheio de erro Né Né Roto falando esparrapado Né E tal Ah Então Foi por ciúme do irmão Entendo Entendo E esse símbolo sagrado Esse símbolo sagrado Desculpa Não, não Vai falar Esse símbolo sagrado Só que deve estar com o clérigo Né É Eu mostro também O negócio do livro O outro livro Falando das Dos poderes Entre aspas Da natureza Das fairies Os poderes faéricos Que dominavam O local Antes do Do Strade Como Como a biblioteca é imensa Ele já tinha visto referência Em outro daqueles livros Entendeu? Mas você mostrou melhor Ele Tá Então ele é a terra Mas ele usurpou a terra Interessante 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 Aparentemente Usou o Vistane Para ajudá-lo Jutou Ah Mas vocês Vocês encontraram Uma Vistane Que leu Que deu uma Uma Vistane Que leu o seu baralho De taroca De acordo com ela É É o que ele E deu a nossa sorte Mas ela faz É bem direta Quando diz Que não faz parte Mais do Dos carroções Que circulam É Os Vistane Os Vistane São agentes Do demônio Isso eu acabei sabendo Em pouco tempo Aqui dentro Eu não sei Quem contou Que nós íamos Subir Ao castelo Mas possivelmente Era um espião Era alguém Que eu confiei Mas De novo Não era um mercador De cenoura não Assim Só para É Não 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 É Mais uma vez Eu estou sendo Bastante sincero Se um de vocês For Agente dele Ou estiver Pensando Em se voltar Em trabalhar Para ele Se voltar Contra o seu Grupo de amigos Eu já vi O que isso Causou ao grupo Anterior É E eu sobrevivi E garanto Que farei de novo Ele está olhando Para todo mundo Cara Ainda Por mais que ele esteja Recebendo todo mundo bem Talvez um de vocês Seja um Um seduzido Pelo estrádio Ou já tenha Algum Pô Mas talvez Se eu me vender Para ele Ele diz Não faça isso E Eu asseguro Que eu sairei Por cima Pela segunda vez Porque eu irei Melhor preparado Mas Deixemos isso De lado Deixemos isso De lado Olha O que vocês Pretendem fazer? Eu olho Para os olhos Eu olho Para a Nair Só um instantinho Nós temos um convite A gema Está meio Dura Por favor Não dá Para ser assim O serviço Já foi melhor Obrigado É os ovos Estão chegando Os ovos Os ovos Poché Sério Gente Não está parando De vir Serviço De garçom Eu estou comendo E bebendo E tipo Olhando para eles E Está botando na bolsa Nós temos um convite Nós temos um convite Para participar De um Um jantar No castelo Então Pelo menos A entrada Nos seria garantida Certo E também Não acho Não acho Uma boa Não acho Além disso Além de Além de você Ainda falta Espada E Ao contrário Da sua ideia Eu não creio Que trazer O combate Para o ar livre Seja uma boa ideia Respeito O seu A sua tomada De decisão Mas eu creio Que o lugar fechado E mais limitado Limite ele também É que Se o lugar fechado For a casa dele Aí você vai olhar Lá na ficha do monstro Tem ações de covil Entende? É Como o Lazar Como o seu colega Bem colocou Você traz o urso Para fora da caverna Você traz o ogre Para fora da caverna Você traz o beholder Para fora da caverna Foi o que eu pensei O vampiro Fora do seu castelo Estaria mais fácil É que ele veio Com um nightmare Para cima de mim E começou a jogar Feitiços Eu esperava Que o vampiro Fora Assim No pátio Ficasse meio Borocochô Perdido Entendeu? Não imaginava Que ele ia sair De uma Olha só Deixa eu contar Para vocês Quando a criatura Saiu do castelo Com aquele seu Maldito mordomo Eu achei que era o mordomo Eu achei que era o roupeiro Mas era um general De exército E começou a atacar Todo mundo A partir daí Surgiu De uma Alto de uma torre O cavalo Demoníaco dele O nightmare E aí E aí Ele num Assovio Montou E começou A dizer Ah beleza Ele vai fugir Aí de lá Ele começou a chover Feitiçaria Tive que voar E ir contra ele Mas eu não estava Esperando que o vampiro Tivesse o nightmare E fosse mago Você viu de onde ele veio? Esse cavalo? Truma das torres O ataque Foi feito Durante o dia? Olha só Claro que atacamos De dia Ele não sofria Nada em relação Ao sol Ele é a terra Foi o que ele Berrou pra mim Tirando uma onda Que me deixou Deveras puto Só pra lembrar A Gabi Vocês não querem Ouvir aquele Desgraçado Falando Ai Abda Lens Então ele já Espera Sabendo disso Que aventureiros Incautos O ataquem Durante o dia Se a gente Conseguir pegar ele De alguma forma Dormindo A gente faz com ele O que fez com o prefeito Bota uma rosa Em cima dele E Boa noite Prefeito? Ele tá curioso Pra ouvir Cara Agora eu tô vendo Canapés Entendeu? É o momento De contar uma história Divertida Entendeu? Então nós chegamos Numa pequena cidade Há Umas duas horas De viagem daqui Duas horas Mais ou menos E Era uma cidade Tranquila Boa Meio como todas As outras aqui Bem destruída E nós Acabamos Resolvendo um problema Que não era um problema Mas era um teste Do poder Das rosas Aí então Essas são as rosas Que derrotam Vampiros E vocês estão Com ela ainda Eu olho pra Nine Olho pro Zorne Olho pro Lazar Então vocês tem Um item sagrado Que está com o clérigo O rapaz O acólito O coroinha O coroinha Mal escalador Exatamente É Vocês estão Com o diário dele E esse diário É fascinante Pelo menos Eu posso agora Xingá-lo de volta Quando ele dizer Quando ele me disser De novo Que ele é a Lens Eu vou chamar ele De irmão corno Porque pelo menos Agora ele vai ouvir Umas poucas e boas Porque eu não aguento Aquela voz Sinceramente Eu já derrotei Muitos inimigos Mas a empáfia Daquela criatura Ela Não me desce Muito bem Então qual é o plano De vocês Ir pra um jantar Olha só Deixa eu contar Pra vocês O que costuma acontecer Num jantar Com o vampiro Vocês são O jantar Do vampiro Você chamou Na verdade É um baile de máscaras Só que assim Rapidinho Só pra lembrar A memória da Gab Tinha algo Referente Ao mago Que criou o castelo E o túmulo dele Tá embaixo Do castelo Em algum lugar Certo Tem sim Tem sim Kazan Meu nome é poder É o engenheiro Do castelo É o arquiteto Do castelo Ravenloft E tinha a ideia De possivelmente Ter algo No túmulo dele Ou não Tinha Tinha um pouco Sim Tinha um pouco Sim Quem tá com essa informação É o Zori Que ele pegou O diário Do arquiteto Então eu vou falar Então Porque O que eu acho Que pode ser útil Pra esse baile de máscaras É a gente conseguir Entrar no castelo Descobrir Aonde diabos Esse cavalo tá Pra tentar dar um jeito Nele antes De realmente lutar com ele Porque vai por mim O único que consegue voar Aqui é o É o maguinho E Se for ele Contra o Strad Vai dar merda E também A possibilidade De encontrar O túmulo Você tem fly? É só Como você falou Aí ele vira pra só Você já tem fly? Não Na verdade Só consigo levitar Ah Levitei Mas entenda Mordecai Ela não entende muito De magia Tudo bem Não Eu não preciso estudar Pra mandar Mandar foguinho Tá? Ah Você é outra maga Da natureza Que nem o seu Que nem o seu amigo No lazar aqui Não A gente chegou no ponto Que eu não queria falar Mas Ah Mas estamos entre amigos E já é Já é o sexto vinho Magnífico Você provou E ele pediu Olha só Surgiu um cozinheiro Elfico Pra você Tá? Sim A Magnificent Mesmo amigo É ser recebido Pelo Hugh Hefner Isso aqui é a mansão Playboy Isso aqui é a Rainha É a Betinha Rainha Elizabeth Recebendo vocês A mansão É magnífica Sabe? O que você gosta Tá vindo Não tá parando Mas enfim O que eu quero dizer É utilizar Dessa possibilidade Que a gente vai estar Dentro do castelo Pra descobrir mais Sobre esse cavalo Que ele realmente Deve ser um ponto Forte gigantesco Pra ele Contra qualquer coisa Que vá E também Sobre o túmulo De quem fez aquele castelo Certo Se a gente conseguisse O projeto As plantas Do castelo Nós poderíamos Usar a festa Pra nos infiltrar E ficar por lá Pra pegá-lo Desprevenido Num momento de sono Ou algo do tipo De fato Quando Eu cheguei Eu cheguei No pátio In defiance O termo De um idioma Num país Chamado Estados Unidos De outra região Quando eu visitei O Ed Greenwood Eu aprendi isso Eu cheguei De maneira Desafiadora E aí Ele veio Pra fora Eu achei Que tipo O vampiro Idiota Saiu Eu não esperava Enfim Então eu não tive Acesso ao castelo Mas se vocês Têm uma festa Para ir Ele pode estar Suficientemente Distraído Se vocês forem Disfarçados Ou Bem infiltrados E não Não confrontarem Diretamente Isto está Isto está Me parecendo Interessante Se a gente Dá sorte Alguém vai ter Que segurar O quérigo Bota A rosa Em cima dele Ele já está Paralisado Atravessa A espada solar No peito dele E está resolvido Vampiros são fracos Contra a espada solar É não São só Todos são Só um instantinho Tem uma passagem Aqui no livro dele Que ele Ele fala Que o irmão Tinha a espada Que ele odiava A espada solar Do irmão Seria de uma ironia Fantástica Se ele for abatido Com a espada solar Aí ele olha Ele olha Para o papel E olha Para o Para o Bach Porque o fighter Falou espada Ele Ele levanta Uma sobrancelha Excêntrico Para o Bach É Estamos vendo Um plano Se desenhar Estamos vendo Um plano Se desenhar Continua achando Um plano Perigoso Mas Um plano Tudo é perigoso Olha Eu vou ser bem sincero Com vocês Quem entra Nessa line of work Nessa linha De serviço Nesse ofício Sabe que O dia seguinte O dia O dia fácil Foi ontem E De repente A gente não passa Do meio dia Então Aí vai Da capacidade De cada um Tem que haver Um desprendimento Uma certa dose De coragem Para esse tipo De ofício Se vocês são Aventureiros De ofício Eu digo Porque eu sou Old school Eu fui criado De fato No primeiro mundo De Dungeons and Dragons Eu entendo essa coisa Do aventureiro E bater Pegar o monstro E tesouro Eu estou entrando No metagame Porque eu sou Mad maid Afinal Então eu tenho Esses delícias Vocês não estão entendendo O que ele está falando Ele está falando De metagame Esse maluco Está falando Eu acho que eu entendo Eu acho que eu entendo Eu entendo no sentido De que Nós temos aqui O nosso amigo Zor Que é um mago No nosso nível Assim Com certo nível De poder Assim Que luta ao nosso lado Ele só levita Exatamente Acertou No meu ponto Se você Que tem Todo esse poder Não ganhou De strade Como nós Ganharemos Porque ele foi Arrogante E não se preparou Tirando os pontos fortes De strade A gente já discutiu Ei Quem me chamou De arrogante Na minha casa Diz O álcool Está subindo Na cabeça De todo mundo Já chamou O anfitrião De arrogante Eu já chamei ele Lá na porta Ele me chamou Para entrar Mesmo assim Gostei da sua empáfia Gostei da sua empáfia Rapaz Que não sabe ler Eles chamam Esse rapaz Agora eu estou esperando A parte da aventura Em que a gente vai ver O que está acontecendo Com o Kylian Pelo menos um gordinho Lá na pedra As aventuras de Kylian Na pedra da cachoeira Para eu ser útil E tentar contribuir De alguma forma Com vocês Como disse A profecia Da Vistane Ele realmente Ele realmente Eu preciso E agora Eu outra vez Digo que passei Por um percalço Vergonha De novo Eu passei Por um percalço Que ao ser lançado Nesta cachoeira Eu perdi Meu cajado E meu Esse cajado Que está nessa foto Eu vou conjurar Para vocês Um pequeno Minor trick Aqui Rápido Esse sou eu Esse sou eu Eu mexendo na minha bola De cristal Quando eu estava Ainda tentando Fazer um divination Para como entrar No castelo do vampiro E vocês podem notar Vejam na mente De vocês Vejam Esse maravilhoso Desenho Que eu estou conjurando Aqui Esse staff Eu perdi Na queda Junto com o meu Grimório Eu estou limitado Em termos de recursos Se vocês conseguirem Encontrar Estes itens Para mim Eu com certeza Serei de valia Para vocês Você acha que isso aqui Caiu por aqui mesmo Ou às vezes Por aí Por aí Por baixo Eu Ainda que eu tenha Considerável poder É A terra A terra está A terra está Contra mim E contra todos aqui E eu era só um Mas contando com Experientes aventureiros Que conseguiram chegar aqui Eu Eu torço que vocês Encontrem Esses Esses itens Para mim Numa vez que eles Foram encontrados Eu Eu me sinto capaz De liderá-los Cara A empáfia dele É do caralho O liderá-los Vocês podem desconsiderar Tá Sim Mas foi Foi da índole Né Eu posso liderá-los É E mais um assalto Ao castelo Ao castelo Ravenloft Ou Ficar para trás Na questão De vocês seguirem Com o plano Do tal baile Posso ser uma força Reserva Mas eu preciso De fato Do meu Do meu cajado E do meu Do meu grimório Vocês na saída Aproveitando Já que Se vocês fizerem Este favor Ainda Tira um Seu amigo Que deve estar Dependurado Da montanha Só um instantinho Um momento Um momento Chega mais Chega mais Chega mais Aí ele Tem uma sopinha Aquela Uma sopinha Que já ficou Meio fria Porque é tanta comida Ele mexeu Mexendo uma coisa Está a imagem Do Killian Parado Lá no paredão Aí ele está Jogando Jogou até um salzinho Aí o Killian Até sentiu Alguma coisa Na cabeça dele Assim Esse é o amigo De vocês É É isso aí Rapaz Bem Tiriu de lá O quanto antes É Não é bom Que eles passam Não é bom Que ele passe A noite Nesse 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 ambiente Ah Bem Vamos É com vocês Pessoal É Tem alguma Forma Eu olho para a Nine Você acha que seria mais fácil De achar essas coisas Eu estou comendo Olha Se eu conheço o mestre Ele vai cobrar O tal do Skill Challenge Para vocês Tentarem encontrar isso Entendeu Eu não gosto de metagame Mas a minha cabeça Funciona muito em metagame Eu sou da primeira edição Entendeu Então as vezes Eu solto Ele começa a entrar Nos papos Que vocês não entendem Quando ele entra Em metagame É a parte que vocês Não conseguem acompanhar Eu encontrei No meu início de aventuras Um cara que era Bem parecido com você Ele vinha de um outro lugar Também Assim como a gente Vem parar aqui Ele vinha de um reino De dragões Com sei lá o que E ele adorava Bolas de fogo Também falava desse jeito De metagames É muito estranho Magos assim Nível de poder Não, não Ele chamava Como é que era? Fisban Mas assim Ele tinha esses níveis Assim de loucura Impressionante Deixa eu te contar E eu estou virando E bebendo e comendo Fisban Fisban É um belíssimo Caragô Porque olha só A gente marcou Eu, é o Minster Ele, Fisban O Bigby E ele nunca aparece Eu não sei se ele acha Que deve dinheiro pra mim Acho que ele deve dinheiro Pro Bigby Então ele nunca aparecia Ele dava sempre Forfair Também é uma palavra Em francês Que é de um outro reino Mas eu não vou enchê-los Com esse conhecimento Cara Ele é meio tantã Não só pelos Pelos anos de conhecimento Como os planos Que ele já visitou E fora a influência Maligna da biblioteca De mall Então É Como todos os grandes Eu estou brincando Com o roleplay Mas quando eu falo Determinadas coisas É porque ele entra Num ramo de 30% Que é bem Ininteligível Das associações De ideia Que ele faz Entendeu E aí Claro Eu trago Termos que a gente Nós players Entenderíamos Mas não Os personagens Eu dou até Eu dou uma sentada Assim recuado Na cadeira Dou uma afrouxada No cinto É preciso Cara É preciso Eu falo com a Naime Agora a Gabi Falou o quanto ela comeu Nessa festança Eu estou realmente preocupado Não sei se A personagem precisa De primeiros socorros Então Ela está comendo bastante Ela comeu bastante Mas o suficiente Para não ter problemas Em escalar depois Eu viro para ele E pergunto Tem algum lugar Em que eu possa Deitar? Ah por favor Tem quartos Para todos Lembrando É O Como é que é? Mil fios egípcios Em cada Em cada Uma companhia Agora seria ótimo Mas eu vou Me recolhendo Para o quarto Eu vou Se aquela elfa Estivesse aqui Como é que era o nome da elfa? Até esqueci o nome dela É Silane Se Silane Estivesse aqui Ele deu uma piscadinha Para você Tá Ele deu uma piscadinha Para você Do tipo que já frequentou Entendeu Silane 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 Me cala até Nós iremos deixar Ele lá sozinho Vamos Vamos lá buscar ele Eu acho melhor Você quer ele voltar para cá? Depois? É Melhor dormir aqui Do que dormir na Na taverna Que hora é? Que hora que é mestre? É Olha só É Digamos Vocês saíram de manhã Cara Isso está com uma cara De todo aquele esforço E agora isso Umas três da tarde É Dá para resgatar Não se preocupem Quanto há lugar para dormir Subamos Salvemos o Clérido E vamos embora Eu arrumo Eu arrumo isso O retorno A gente tem que procurar As coisas dele aqui Na cachoeira Também Sim Está certo O cara passou Então Espera aí Olha É legal que o Sebastian O Votor saiu Ele foi mesmo Vocês vão ter que bater No quarto dele O Sebastian A gente está indo Ele foi dar Um ronco Quando a gente passa Pela Pela porta Da mansão dele Assim Eu chego no Zori O Zori O que é empáfia? Algo que dá ele razão Sobre o que ele disse Sobre você Eu não entendi Lembrando assim Eu boto a mão no teu ombro Pois é Agora E pelo visto Pelo adiantado da hora Agora ficará Para a próxima sessão A retirada de Killian Do Paredão E a busca Pelos itens perdidos Pelo Modern Kine Certo? Já adianto para vocês Que agora Os Skill Challenges Da saída Vão baixar A DC Porque agora Vocês já passaram Pelo perrengue Não vai deixar De ser A mesma estrutura De rolamento Só que agora Elas vão descer De 15 para 12 Mas ainda Temos os 1 Uns 2 Os 3 Rolados Entendeu? Que não é Não é automático Realizar Mas ficou mais fácil Porque vocês já tem Caminhos decorados Mas pode falhar Beleza? Beleza Cadê o Ramon? O Ramon está calado Acho que ele não está nem ouvindo a gente Ele está travado Ele está editando o vídeo Do Frostmaiden Ele largou a aventura Ele não está ouvindo a gente não Não está ouvindo Vamos xingar o Ramon Então na parte que ele vai cortar Do vídeo É careca 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 é sinal Estava dormindo Fala aí Se me chamaram Fala aí Ele não estava ouvindo Estava ouvindo não Estava prestando atenção Estava vendo outra parada Mas fala Coxilinho né Coxilinho tranquilo Ali na Estava de boa No paredão Não Eu não fiquei no paredão não Assim que eles entraram Eu desci Cara Você vai me enrolar sozinho Você vai morrer Por que? Porque eu posso fazer Eu tenho que fazer as rolagens Você quer fazer Para o povo todo ver Você tem uma outra A gente vai chegar lá Achar o corpo Do que Positivo Se a gente achar o corpo Senão a gente vai ter que ir Para o meio da água Catar o símbolo também Aquele metal ali Boiando No meio do Lago Mas isso eu já tinha falado antes Quando eles entraram Que eu ia voltar Pela ponte Então gente Olha só É agora o momento Que eu peço ao chat Eu peço aos demais Para vocês me darem Um gordinho de tempo Mas eu acho que Nem vai levar Esse tempo todo Porque dois rolamentos Do Ramon Serão o suficiente Para decretar a morte dele Vai ser talvez Os 40 minutos Mais curtos Da história Do planeta Speed 40 minutos Você quer fazer Meu bonito Então vamos lá Pode ser O que é que eu preciso rolar Cara O 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 A gente Olha só Gente Próxima semana Vai ter que ser Na twitch.tv Barra Gordirro Porque o Ramon Vai estar Fora da Da mesa Uma coisa O primeiro rolamento dele Ele tirou 18 Ponto Você nem fez Essas paradas Desde o início Cadê os rolamentos É lá da rolagem É da rolagem Do Ro 20 Eu sei quais são Eu sei quais são O outro já tinha gasto Qual Quando você gastou Eu não lembro Eu sei que eu já tinha gasto um Porque eu tinha tirado o outro Só tinha um disponível Isso é um fato Beleza É porque Vocês partiram de manhã Você podia renovar Esses dois rolamentos Vocês partiram de manhã Já tinha tido a cena Com a Com a Elfa Entendeu Então teoricamente Você teria tido André Iniciou o dia Eu vou fazer os dois rolamentos Entendeu Você não fez Pra mim a gente não É pra mim a gente não tinha Pra mim a gente não tinha descansado Eu não sei porque eu tenho a cabeça com isso Lembra O pessoal dormiu O É eu dormi com a Elfa É o Sebastião dormiu com a Elfa Vocês partiram de manhã Eu posso jogar dois D20 aqui E saber É rola os dois D20 E vamos ver o que você vai utilizar Pra ele Mas você tem que estar perto Você tem que ver Não Diz que eu posso mudar Alô Você está me ouvindo Estamos ouvindo Sim Um é 19 Eu travou tudo aqui Eu vou reiniciar aqui Caralho Travou a porta toda Mas peraí cara Me dá o nome dessa tua habilidade Porque eu acho que você tem que estar pelo menos ciente Do que está acontecendo com a pessoa Me dá o nome da habilidade aí Por favor Portant Portant 5R No meu grupo sempre veio Previsão sinistra Está dizendo That you can see Exato Você tem que ver Porque você tem que dizer Não Isso não vai acontecer dessa forma Porque ele pisou em outro lugar Entendeu Então você não vai conseguir ajudá-lo Você até tem o 3 19 e 1 Ainda por hoje Inclusive Para usar nos rolamentos Da saída daí Se você quiser Entendeu Mas o Ramon está Por conta própria Então vamos ao Ramon Ele tem que te ajudar Ramon Não Tranquilo O que eu tenho que rolar Ramon está com desprendimento Vamos lá Ah cara O que aconteceu Aconteceu O Kili não ficaria lá parado Esperando eles Então o que aconteceu É do dado Não sei porque você não foi com a galera Cara Não sei porque você não foi com a galera Mas beleza Vamos nessa Cara Você precisa fazer pelo menos Uns 3 Uns 3 sucessos Em coisas variadas Cara Entre escalada E outras coisas Que você me diga Na verdade escalada também Se você quiser Você pode Você pode Só inventar aí Do teu bel prazer Entendeu Tá Pera aí É um skill challenge Tá Então primeiro Vou fazer survival Beleza Para ver o caminho certo Para tentar Conhecer o terreno Isso Esse é 15 Já não foi Já não foi Um tá pedindo Para você ir Por aquele mesmo caminho Perigoso Né cara É E depois Passa a cabeça E não lembra Que não é uma boa ideia Depois 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 O que você pretende fazer O que você vai me dizer Que você vai fazer É Vou ver Se esse caminho Que eu tô indo É o melhor caminho Para ir Vou usar Insight E não era E não era Você tá flertando Com a morte Não era só dois Não sabe falhar dois Três rolamentos Qual é o próximo skill Que você vai mandar Athletics Escalada Óbvio Ah lá Você já tem dois fracassos Você já fracassou No challenge como um todo Mas vamos ver Se você vai colecionar Três fracassos Três uns seguidos Três uns seguidos Caralho Cara Você tá muito Quase Mas foi dez Três falhas Três falhas Três falhas Cara Eu vou te sortear Só um Um problema Né Senão Você não vai acumular problemas Né Ele vai dar um jeito De descer o paredão Mas vai descer de uma vez só O D4 já é Porque não tem outra pessoa A tirar que nem você Então vamos lá A gente tá saindo do escadão ali Ó o Kilian já chegou aqui Olha cara Putz Você pegou O O O O melhor Cara O melhor Olha Fui bonzinho Cara Nesse trajeto todo Você não avançou Obviamente Né Você Cara Você só pegou lugar merda Você não tá conseguindo Achar uma subida natural Né A galera vai chegar E encontrar com você E você ainda tá com Tornozelo torcido Tá Torcer o tornozelo Nessa torno Então você tá com speed half E disadvantage No ataque rose Tá Torcer o tornozelo Meia velocidade Meia speed E desvantagem nos ataques Tá Show É isso Isso tudo que você Ah eu vou lá Eu vou sossegar na ponte Né Ah é Ah claro Entendo o terreno Um Merda Não peraí Esse terreno tá uma merda Cara eu vou desabar daqui Tô quase torcendo o pé Não posso torcer o pé Peraí Um insight Cara é melhor ir por ali Ah caralho Torcer o pé Filho da puta Igual o gato Quando tá preso Em cima do poste Tá ligado Vocês vão encontrar ele Num 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 paredão Tipo Ai 24 HP tomado E não E não usando cura É Chega lá Ele ainda acha isso bom Ele ainda fala isso Com aquele tom de voz De Cara Cara eu tô pra ver Cara eu tô pra ver Personagem mais teimoso Mais chato E mais turrão Cara Puta merda Cara Sensacional Ramon Ele não é nada você Cara Parabéns Zori Você consegue levitar Ele de lá Até aqui Não Agora Vocês querem encerrar Com o encontro Com ele Eu encerro E a gente A gente fecha a live Aqui encontrando com ele Beleza Pode ser Pode ser Eu poderia fazer Mas eu só preciso saber A distância que eu tô dele Não Não é distância Cara De novo Vocês Cara Vocês deixarem lá Vocês vão ter que fazer Skill challenges E encontrá-lo Entendeu Mesma coisa Só que agora Descer Passou pra 12 Entendeu Você pode De novo O meu querido O meu querido O Meu querido Zori Sempre garante um sucesso Com o Levitate Quem mais quer fazer Alguma coisa Vamos lá Dessa vez Eu Eu vou tá Fazendo O Acrobatic No caminho das cabras Não Diferente do Do caminho das cabras Eu vou tá Indo pela corda E prendendo elas Tipo Deixando ela Com espaços Pra ficar melhor De pegar Sem ser tipo Só a corda solta Beleza Manda ver Seria de minha ficha Ah é aqui Pera Gente Isso é muita tecnologia Pra mim Puta que páreo Na verdade Eu vou usar Não Não quero saber Eu vou usar Meu Meu Coisinha Caralho Esqueci o nome Porra Action surge Não Não O meu Eu pedi pra você O ponto de Tá Então Você tirou Você tirou 19 Pronto Ok Tirei 19 Maravilha Um sucesso Efésio Acrobatics Mas Quem mais do grupo Vamos lá Eu vou chegando lá Aí eu vou lembrando Tinha um Tinha um amigo meu Que era Acho que era druida Ele falava que Pra se transformar Nos animais Tinha que tentar Pensar e agir Como um E aí eu vou Continuar tentando Dar piruletas Com um cabrito Pulando De pedrinha em pedrinha Mas a Naime já usou Acrobatics Ela usou Acrobatics Ela usou escalada Não foi? Não Acrobatics A gente que aprendendo A bagulho Ela usou cordas Relaxa Você tem que usar Outra coisa Então eu vou tentar Fazer Você pode Recuperar Aquele caminho Das cabras Fazer Mas de novo A tua ficha Tá aí Você que lê E se inspira Eu vou Eu vou então Já que eu tava Falando dos animais Aqui Eu vou tentar Inspirar A minha gorila Então E subir na base Da força Mesmo Os atléticos Eu vou usar Minhas marés Do calço Pra forçar Uma vantagem Aqui Beleza Lembrando Não entraria Não entraria Você já fez Mas lembra Que você não entraria Porque isso não é Num Audi São horas De Ou meia horas Entendeu Mas beleza Fez Tá feito Sobrou Sobrou Eu tô lá Deitado Meio que sonhando Não Não Cai não Vai Meu Deus Ah Foi só um pesadelo E eu volto a dormir Peraí Desculpa Que falhou o som aqui Você foi ou não foi? Não Eu tô Na cama Eu vi que tá estranho Voltor Alô Alô O som tá estranho Por isso que eu puxei aqui Meu som Olha só Se você não for Você não vai procurar Os itens do mago Porque a galera Foi pra catar O Killian E procurar os itens Lá embaixo Ah Vocês já vão procurar Os itens? Três horas da tarde Ainda é cedo? Ainda é Então eu tô lá Com eles embaixo Olhando É Eu ainda tô exausto Tá Você vai rolar Você vai rolar Com desvantagem É Então Eu tô ali embaixo Tentando Ver se tem Algum caminho Melhor Pra eles subirem Porque Eu não vou subir Beleza Então você vai usar O Nature Ou Survival Né Basicamente É Fica à vontade Rolando com desvantagem É Na desvantagem Eu consegui um É É Você tava É Tava bem cansado Não pensou Galera Olha só Tivemos três sucessos Um fracasso só Significa que Houve o encontro Com o O Killian Tá Mas vai ter Um fracasso Vai Vai incorrer Num rolamento O Killian tá Fora Foram Vocês quatro Um D4 Pra ver quem foi O sorteado O meu áudio melhorou? Não Não, ainda não É Foi exatamente O próprio Sebastian Que foi Cara Tava Tava lá fora Aconteceu algo de ruim Com ele Não Peraí Peraí Só um instantinho Apaga Ainda tá ruim Não valeu Não valeu Agora acho que melhorou Tá melhor agora Sim Maravilha Meu caro É Você ganhou Mais um nível De exaustão Você tá com dois De exaustão Você realmente Foi se exercer demais Você já tava cansado Foi seguir a galera Lá fora Eu tô lá embaixo Sentado numa pedra Naquele assim Eu tô vendo ele subindo Ai caralho Comi demais Eu queria tá dormindo Ai meu Deus Foi o mais apropriado Cara Porque você não Não exatamente Se exerceu a ponto De tropeçar E cair Entendeu Mas você cara Foi além das suas forças Pra ajudar Pra evitar alguém De não Não vai por aí Cara Não O Killian tá lá Cara O Killian tá lá Vocês não tão vendo Aí você foi à frente Aí você se estropiou E você tá com dois Em vez de exaustão Você está No bagaço A verdade A verdade É que ele comeu tanto Até chegar no ponto De exaustão Exato Foi fazer atividade física Já com exaustão Exatamente Você bateu uma feijoada E agora Teve que fazer faxina Na sua casa Entendeu Foi sabe Do tipo Não é uma boa Aquela dor aqui do lado Assim Vocês encontram Aquela dor aqui Nas costas Para semana que vem Meus caros Telespectadores Do Perdidos Do Play Meus caros Amigos Que estão seguindo O Triunfo de Estrade O grupo se une No paredão Ali na área Entre a ponte E a cachoeira Onde eles vão começar A pesquisa Ou tentar achar Os itens Do Mordenkainen Com o seguinte Score Né Score Temos O guerreiro Em dois níveis De exaustão Colocando os bofs Para fora O clérigo Está com Tornozelo Torcido E 24 de HP Tomado De uma queda Que o deixou Inconsciente E o resto Está sossegado E está Bem alimentado Melhor alimentado Desde o banquete Com a duquesa De Daggerford E detalhe Aquilo ali Pareceu um lanche De pobre Perto da Magnificent Mansion Do Mordenkainen Só para dizer Uma coisa Em relação A essa aventura É que Nosso maior inimigo Continua sendo A natureza É que Demnas Dos Que Us As Não Ve Dos Dos S Dos Dos